Eu estou a falar não só de profissionais de nutrição, profissionais médicos, profissionais na tua área física, que estão muito desvidrados nas calorias, que é que só conta as calorias que entram, as calorias que sem. Ou seja, são parte do problema. A Organização Mundial de Saúde aconselha a não haver ingestão de açúcar até aos dois anos. Quando nós começamos a confundir muito sobre fundamentalismos e só dar opiniões, aqui realmente é um problema porque os corpos são diferentes e vão funcionar de formas diferentes. Bem-vindos às conversas de Alito. Hoje com alguém que vocês recomendaram. Nós convidámos e ela aceitou. Isabel Pedro Silva, nutricionista e autora. Autora do livro Como Ter um Super Intestino. Vamos ter que parar. É Pedroso. Ah, eu disse Silvio. Pedro Silva. Mas até mal. Pedroso. Pois. Sabes porque é que eu disse isso? Porque as pessoas recomendaram... Sabes porque é que eu disse isso? Porque me recomendaram... Quando me recomendaram disseram exatamente Isabel Pedro Silva. Eu reparei. E eu. Fica com o Pedro Silva na cabeça. E eu reparei naquela história que tu fizeste. Sim, sim. Tranquilo. Mas é Isabel Pedroso Silva. E não foi preciso parar porque acho que isto é a partir do podcast. Nós estamos aqui a fazer isto convosco. E eu digo sempre aos convidados. Eu quero conhecer-vos naquela mesa. Mais do que a gente ficar logo a conhecer no momento em que mostramos o ginásio e conversamos um bocadinho às vezes a vontade. É muita. Mas aqui é que é a parte mais gira. Isabel Pedroso Silva. Desta já não me esqueço. E vamos então passar a palavra à Isabel que... Obrigada. Obrigada, David. Gentilmente aceitaste o convite e aqui estamos nós. Sim, não estava à espera. Muito obrigada. E pela correção. E já vos disse lá fora e volto a repetir aqui. O vosso espaço é fenomenal. Tem uma vista esplêndida. Portanto, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Olha, e sobretudo eu queria conhecer um bocadinho mais sobre ti. e começar aqui por te apresentar-vos de onde é que é esta paixão pela nutrição. Pronto, eu sou nutricionista. Essa parte te apresentei bem, não apresentei? Sim, sim, sim. Muito bem. Foi só mesmo aquele detalhe. Eu acabei por me certificar na área da microbiota e saúde intestinal, que é uma área agora que cada vez se fala mais e ainda bem. Também vamos ver ao longo do episódio o porquê da importância de falarmos do intestino. Eu estudei no Porto, na Faculdade de Ciências da Nutrição. Na altura, quando eu entrei, não era o que eu queria. Eu não queria ir para a nutrição, eu queria ir para a medicina. Mas não entrei, então fui para a nutrição com aquele objetivo de passar para a medicina. Mas depois acabei por ficar porque gostei bastante do curso da área. E no final, como a maioria dos meus colegas, possivelmente, eu não sabia o que eu queria fazer. Acabei por tirar uma pós-graduação em nutrição desportiva. Não exerci. Também não era aquilo que eu queria. Depois entrei na parte de softwares de nutrição. O meu primeiro trabalho foi nessa área. E, finalmente, comecei a dar consultas, nutrição clínica, na altura do fitness, que é aquilo que é mais comum, reeducação alimentar, ginásios, etc. E nessa parte da minha vida, nesta fase, comecei a ter muitos clientes, nomeadamente mulheres, com transtornos alimentares. Portanto, compulsão alimentar, fome emocional, anorexia, bulimia, etc. E, ao mesmo tempo que eu ia atendendo, ia percebendo que eu própria, eu tinha sofrido de um distúrbio alimentar que não foi diagnosticado. Portanto, foi quase, naquela altura, foi uma ficha que me caiu, calma aí. Então, comecei a pesquisar, certifiquei-me em transtornos alimentares. Portanto, foi a minha primeira certificação com aquilo que eu quero mesmo fazer isto. E acho que foi mais, cerca de um ano depois, passei para, voltei-me a certificar, mas desta vez é microbiota e saúde intestinal. Porque depois também tive um diagnóstico de uma doença autoimune e daí o meu interesse em saber mais sobre tratamentos a sério, em que englobam o corpo e não apenas a medicação. Portanto, coisas do estilo de vida, não é? Nós vamos perceber, se calhar, ao longo da conversa, que uma doença autoimune é um pico de inflamação que está a acontecer no teu corpo e a inflamação, para ainda o aumentar, há uma série de coisas que tu vais fazendo, ano após ano, ano após ano, mesmo, mesmo eu achando eu que era saudável. Que esse foi o vidro a estilhaçar, que é, calma aí, como é que eu estou aqui em pico inflamatório, se eu sou nutricionista, não é? Eu estou a fazer as coisas direitinhas. Eu vou ao ginásio, eu faço, não é? Aconselho as pessoas nesta área. E então aquilo foi, não, eu tenho que perceber o que é que está a passar. E aí certifiquei-me em microbiota e saúde intestinal. E a partir daí, fui crescendo muito mais na área da microbiota e saúde intestinal, da inflamação crónica de baixo grau, do que propriamente dos transtornos alimentares. Portanto, deixei um bocadinho os transtornos para trás, apesar de que ainda vou tendo clientes nessa área, mas são raros. Então, atualmente, aquilo que eu faço é mesmo ajudar... Os clientes que chegam até mim já sabem que têm algum problema de saúde intestinal, seja um sintoma leve, ou então já têm mesmo uma patologia, seja uma patologia ligada ao intestino ou uma patologia autoimune, porque existem eixos bidirecionais que ligam. Por exemplo, temos o eixo bidirecional ao intestino cérebro, que é o mais falado, temos o intestino tiroide, temos o intestino pele, intestino fígado. Então, se há algum destes problemas, as pessoas sabem que, de alguma forma, eu ou a minha equipa vamos ajudar. Normalmente, a inflamação vem de um desequilíbrio que é criado em algum destes eixos, então? É, mais ou menos. Então, a inflamação, toda a gente tem, é uma coisa boa, está cá para nos proteger. Portanto, é suposto nós termos inflamação a acontecer no nosso corpo, caso contrário, era muito difícil de sobrevivermos. Agora, quando ela, tal como em tudo no nosso corpo, por exemplo, a nível hormonal, nós sabemos que se o cortisol estiver muito elevado, é péssimo. Se ele estiver muito baixo, é péssimo. Portanto, há um nível ideal para a cortisol voltar. Hormonas femininas e masculinas, testa o esterona, esterogênio, etc. Há um nível ideal, se está muito alto, há sintomas, se está muito baixo. Então, tudo no nosso corpo há um equilíbrio, há um desvio padrão ideal. A inflamação é mais ou menos a mesma coisa. Se ela estiver muito baixa, é mau. Se ela estiver muito alta, é mau. E como é que ela vai aumentando? Por exemplo, nós dois estamos aqui a respirar. Há poluição no ar. Estamos a respirar toxinas. Mas isso faz com que aumente a nossa inflamação. Eu estou fora aqui da inflamação crónica de baixo grau. Porque existe uma inflamação aguda. Que é, por exemplo, uma ferida e aquilo eventualmente vai cicatrizar. A crónica de baixo grau é uma coisa que perdura, não acaba. E vai sempre aumentar e aumentar. Então, todo o nosso estilo de vida está a fazer com que aumente essa inflamação. Se tu não tens cuidado, e depois nós temos órgãos de alerta, se tu não tens cuidado e estás a levar um estilo de vida inflamatório para ti, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Começam a aparecer os primeiros sinais, que geralmente é o quê? Se o órgão de alerta é o intestino, é inchaço, gases, alteração das fezes. Esses já são os primeiros sintomas que as pessoas até dizem. Ah, isto passa. Tomam um laxante, tomam qualquer coisa e pronto, fica bem. Não fica. Isso já são sinais que a inflamação está a aumentar. Um sinal de alerta que seja a pele, pesorias, a dermatite, a acne, também são sinais que a tua inflamação está a aumentar. Portanto, o corpo vai mandando sinais de que ela está a aumentar gradualmente e tu tens que olhar para esses sinais como há algo no meu estilo de vida, eu costumo dizer que são sete pilares no que diz respeito à inflamação, que tu não estás a ver. E convém tu olhares para isso, que é para começares a baixar e voltares ao normal. Uma pessoa saudável, e quando eu digo saudável é, dorme bem, alimenta-se bem, equilibradamente, tem rotinas, a nível de vitaminas e minerais está tudo ok, predisposição genética também é ok, ela vai encontrar o equilíbrio. Ou seja, a inflamação aumentou, ela faz uns ajustes, volta ao normal, está tudo bem. Agora, uma pessoa que não está saudável e que se calhar tem uma predisposição genética para patologias, ela vai ter que ter muito mais cuidado do que o primeiro caso. Então é isso, a inflamação vai aumentando gradualmente e acho que tu tens de estar atento. Falaste de sete pilares. Sim. Que normalmente temos que olhar para eles quando há uma inflamação, que começa a sair dos padrões normais, normalmente é um desses sete pilares. Quais são estes pilares e como é que nós podemos estar mais despertos para eles? Pronto. Os pilares são, e eu até costumo dizer, mais valto estar já 10% a cada um do que focado exclusivamente na alimentação, como é óbvio. E neste ponto aqui, aquilo que é saudável para mim não é saudável para ti. Portanto, eu posso, não só como mulher, mas como devido à minha predisposição genética, devido à gravidez da minha mãe, ou como é que foi o pós-parto, etc, etc, eu vou ter mais facilidade em digerir certos alimentos do que tu. Então, quando nós falamos, por exemplo, que dizem, ah, alguns alimentos que são inflamatórios e não sei o quê, são inflamatórios para aquela pessoa. Se tu não consegues digerir, é inflamatório para ti. Então, convém tu dares aqui um espaço para, se calhar, até retirares, focares-te nos pilares todos para ajudar a essa digestão e depois tu vais ganhar tolerância àquele alimento. Portanto, na alimentação é isso, é perceber o que é que está a causar atrito na nossa digestão. Quais são os alimentos que nós não estamos a conseguir digerir direito? Há guidelines, portanto, há linhas orientativas de alimentos que, no geral, são mais difíceis de digerir, mas cada caso é um caso. Então, temos o pilar da alimentação e hidratação, o pilar do sono, que eu diria que é um dos mais importantes, o pilar do movimento, atividade física, o pilar da gestão do stress, ansiedade, nervosismo, rotinas diárias e, depois, isto aqui, que eu te falei, estes 5 primeiros, nós costumamos dizer que isto é o que vai ajudar na microbiota intestinal. Portanto, se uma pessoa tem uma alteração do intestino, se se focar nestes pilares todos, ela vai conseguir mudar as bactérias que estão no intestino, portanto, a resposta desse microbiota. Para a inflamação, acrescentamos dois, que é a exposição frequente a toxinas, que são xenobióticos, e carências nutricionais que essa pessoa já tem. Uma pessoa que está com um nível inflamatório muito elevado, tem carência de vitaminas, de minerais e tem que repor, tem que suplementar. Portanto, são estes 7. No outro dia vi um documentário muito interessante da Netflix, se calhar se abraça o nome, foi um recente, em um mês tem, creio, em que falavam precisamente disto do intestino e da quantidade de sinais nervosos que iam do intestino para o cérebro e dos que iam do cérebro para o intestino, que acho que é 7 sinais ou 9 sinais que vão do intestino para o cérebro e um que vai do cérebro para o intestino, mas muitas vezes o intestino é esquecido, só agora é que começa a ser mais estudado e começa-se a perceber realmente a importância daí o segundo cérebro e falavam precisamente que para mantermos essa saúde do intestino é importante olharmos para cerca de 30, termos na nossa semana, cerca de 30 verduras, legumes, frutas diferentes. Imos para a diversidade, porque passa muito por aí o segredo, a diversidade dentro das frutas, legumes, verduras. Sim, o que eu costumo dizer é, as pessoas têm medo quando têm algum problema intestinal porque agora não vou comer nada, mas é muito mais sobre incluir do que excluir. Quanto mais tu estás a excluir alimentos da tua alimentação, menos diversa é a tua microbiota intestinal. Então, nós temos no intestino bactérias, fungos, uma série de micro-organismos que há um rácio quase perfeito entre eles. Há benéficos e há patogénicos, mesmo numa pessoa saudável, e eles são necessários e vivem entre si. Agora, quando uma pessoa tem sintomas, quando uma pessoa tem um disbiose intestinal, que é a alteração deste rácio que existe no intestino, começa a ter sintomas, começa a sentir-se mal, má digestão, etc., afetar o cabelo, afetar a pele, por aí em diante. Ou é porque há realmente demasiados micro-organismos no nosso intestino, isso é o chamado subcrescimento bacteriano, é o SIBO, ou então esta diversidade está afetada. Então, há poucos micro-organismos benéficos, ou as diferentes estirpes de micro-organismos estão de uma porcentagem que não deveriam estar. E isso acontece por várias coisas que a pessoa vai fazendo no estilo de vida dela, nomeadamente esta exposição que nós temos a alimentos ultraprocessados, desde muito cedinho, o dormir mal, o stress. E como tu estavas a dizer, cada vez mais que tem falado da saúde intestinal, viu-se um boom a seguir à pandemia, porque está relacionada com a imunidade também, não é? Nós temos grande parte do nosso sistema imune no intestino e já havia teorias de que a saúde intestinal realmente poderia ter aqui uma base muito importante na prevenção de doenças e mesmo a tratar doenças. Mas, depois da pandemia, a comunidade científica começou a lançar cada vez mais estudos, a estudar ainda mais, etc. E por isso é que houve um boom e, de facto, há uma conexão bidirecional entre o cérebro e o intestino, que é complexa, que é ligada através do nervo vago e é muito curioso que as nossas bactérias ajudam também na produção de neurotransmissores. Inclusive, a serotonina, que é aquele neurotransmissor associado ao bem-estar, nós temos no cérebro e acho que é cerca de 20% é produzida no intestino. Só que esta serotonina que é produzida no intestino, ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica que nós temos no cérebro, o papel dela, no fundo, é ajudar na mutilidade intestinal. Então, por exemplo, uma pessoa obstipada, ela claramente tem falta de serotonina, não só porque também vai impactar eventualmente os neurotransmissores no cérebro, mas porque a serotonina que está no intestino, que deveria ajudar nessa mutilidade, não está a funcionar, caso contrário, ela ia à casa do bem. Portanto, é muito interessante nesse aspecto que sim, por isso é que o intestino é o segundo cérebro. Inclusive, falava-se nesse documentário e lá está, faz sentido, foi mais ou menos no pós-pandemia, começou-se a estudar mais isto, até mesmo no transplante de fezes em alguns casos que pode solucionar, mas depois também apresentavam contra-indicações. O que é que se pode dizer sobre isto hoje em dia? Ainda não tentava ler um estudo sobre isso porque é muito estranho para as pessoas pensarem como é que tu vais fazer um transplante fecal de fezes, passar fezes de um lado para o outro. Então, ainda está a ser estudado, ainda não se pode dizer, olha, vamos fazer isto seguramente que vai correr bem, mas esse tratamento o que sugere é que quando tu pegas uma amostra pequenina das fezes do colon de uma pessoa saudável, que tem uma microbiota intestinal perfeita, dentro disso, e passas para uma pessoa que está com disbiose, essa passagem pequena já é suficiente para haver a propagação das bactérias e bactérias benéficas e quase colonizar o colon para a pessoa sentir melhorias e começar a ter realmente uma diminuição dos sintomas. Portanto, é muito interessante. Nessa questão da obstipação, também ontem estava a ver um artigo sobre isso, as pessoas não têm noção do quão grave é silenciarem sintomas, nomeadamente mulheres, que são mais comuns de terem obstipação, não é? Prisão de ventre. E é curioso nós vermos que houve um estudo feito com a doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, em que mostrava que o primeiro sintoma que aquelas pessoas todas tinham doença de Parkinson, que relatavam 10 anos antes de começarem a sentir os sintomas motores, que é o típico da doença de Parkinson, era a obstipação. Ou seja, o que é que aquele estudo nos dava a entender? Que se aquelas pessoas, que se calhar até já tinham predisposição genética a doenças neurodegenerativas ou outras, crónicas, inflamatórias, tivessem tratado do intestino, tivessem tratado a obstipação quando ela apareceu, possivelmente estariam, não se sabe a 100%, mas possivelmente estariam a retardar, ou mesmo a mudar, a não ativar o género para a doença, ou a retardar a doença. Então, quando tu tens estes primeiros sinais, que as pessoas, ah, vou tomar um laxante, vou tomar um antiflatulente, qualquer coisa, não, revê mesmo como é que está o teu estilo de vida, porque tu podes estar aí a decidir como é que vai ser o teu futuro, a nível patológico. Muito interessante esta associação. E disseste aqui uma coisa que também é realmente muito frequente, que é, geralmente, a prisão de ventre está mais associada às mulheres. Porquê é que isto acontece? É, não há uma razão definitiva, mas, não há uma razão que se saiba a 100%, não é? Mas, na maioria das vezes, a mulher tem uma dificuldade em comer mais calorias do que o homem, não é? Por questões de padrão cultural, etc. Não duvido que existam outras razões, mas a primordial é, para sair tem que entrar, correto? Então tem que entrar a comida, se queremos que saiam fezes. E a mulher tem essa pressão de dietas hipocalóricas, dietas em que realmente querem perder peso, querem não sei o que, não sei o que mais. Então, essa restrição que fazem, nomeadamente até cortar grupos alimentares que são necessários, eventualmente vai levar à prisão de ventre, à obstipação. Então, o quadro mais comum que nós vemos em consulta são mulheres que bebem pouca água e que comem pouco ou então passam o dia sem comer, ah, mas durante o dia estou ocupada, não tenho fome. E depois chega à noite e há uma descompensação, não é? E depois acham que, ah, mas eu sofro de compulsão alimentar. Tu não sofres de compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um transtorno, é um distúrbio que tem que ser diagnosticado. Tu sofres de uma má distribuição de nutrientes ao longo do dia. Porque, por exemplo, nós sabemos, de acordo com o nosso relógio biológico, que é o ritmo circadiano, que o período de maior luz solar é aquela altura que tu deverias comer mais, devias caprichar mais, ter mais nutrientes e quantidade, porque é ali que tu vais absorver melhor os nutrientes e digerir melhor os nutrientes. E se tu pensares na mulher comum, é o almoço que come uma saladinha, não é? Se cá não lancha, se cá está a fazer jejum pela manhã e depois chega ao final do dia e come aquilo que não comeu. Ainda assim, há uma desproporção da quantidade de comida, entra em prisão de ventre, em inchaço e por aí em diante, porque está a comer na altura que nem sequer vai metabolizar tão bem os nutrientes e porque, se cá está mesmo numa dieta hipocalórica. Pronto, tens aqui uma razão. E em relação às doenças autoimunas que falaste há pouco, disseste aqui uma coisa muito curiosa, eu mesmo já passei por uma fase da minha vida em que me perguntei isso, que é, tu disseste, eu sou nutricionista, acompanho pessoas, penso que tenho um estilo de vida saudável e afinal vim a descobrir que afinal não tinha assim, havia coisas que eu tinha que olhar que eu não estava a olhar. Eu também já passei pelos meus desafios em que me lancei essas perguntas todas. Deve ser porque nós estamos ligados a esta área, em que supostamente é uma área, nós promovemos a saúde, vivemos a esta área da saúde, do fitness, da alimentação e depois quando acontece alguma coisa, mas lá está, somos humanos e também temos os... como todos nós passamos por fases em que precisamos de equilibrar alguma coisa. O que é que tu percebeste nessa altura? Qual foi aqui a chamada da atenção e o que é que vieste a descobrir nessa fase? Portanto, é muito curioso porque se tu já passaste por uma fase idêntica, nós entramos no vitimismo. Eu estive ali um ano, mais do que um ano, a porquê que isto não está a acontecer e agora estou a tomar seis comprimidos por dia porque raio, nem sequer devia estar a ser nutricionista, portanto, esta foi a fase em que eu entrei. Depois, quando eu comecei a assentar as ideias, comecei a perceber, calma, há sempre uma causa, não é? Então, o que é que tu fizeste? Foram várias coisas. Uma doença, e isto qualquer profissional de saúde, médico, nutricionista, enfermeiro sabe que há uma evolução de doença. Tu tens a fase primária, não é? Tens uma fase secundária, depois tens uma fase que é crónico. Então, na fase primária é aquela fase em que não há diagnóstico. Ou seja, eu começo a sentir sintomas. Estás a ver aquela pessoa que tem imensos sintomas, cheira mal, está tudo errado. Vai ao médico, exames estão todos bem, ah, os meus exames estão ótimos, estou bem. Não, tu não estás bem. Tu estás numa fase primária em que, de facto, não há um diagnóstico. Mas é nessa fase que tu tens de começar a fazer alterações. Mas como os exames estão bem, tu pensas, está tudo bem, não vou fazer nada. E aí está a ideia errada que a sociedade tem, que a maioria das pessoas tem. Então, eu fui ignorando uma série de sinais ao longo da minha adolescência. Primeiro que tudo, eu tenho por disposição genética uma série de patologias. Diabetes, hipertensão, doenças neurodegenerativas, o ADN, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, não é favorável. Como é que sabe isso? Fizeste testes genéticos mesmo? Não, não, eu vejo. As pessoas têm doenças. Estudaste aqui os teus familiares. Exatamente. Portanto, eu tenho uma boa relação com a minha família, portanto, eu sei perfeitamente aquilo que eles já passaram ao longo do tempo. Então, há uma predisposição genética. Agora, predisposição genética não é sentença. Porque a epigenética, que é uma área da genética, diz-nos que és tu que ativas o gene para a doença ou não. Tu, com o teu estilo de vida, é que vais ativar. Portanto, nós vemos famílias que estão QOs, que têm tudo e mais alguma coisa e está ali uma pessoa que tem um estilo de vida bom e ela não tem nada. Portanto, és tu que fazes essa ativação. Só que eu não tinha noção nenhuma na altura. Então, os primeiros sinais começaram a acontecer na adolescência porque foi nessa altura que eu tive o meu distúrbio alimentar. Para quem não sabe, foi ortorexia. Para quem não sabe o que é que é a ortorexia. É quando tu és tão obcecado com a alimentação saudável, com o mundo do fitness, que acabas por prejudicar, não só mentalmente estás mal, mas acabas por prejudicar toda a tua vida social. Portanto, não vais a almoços, não vais a jantar, não vais a nada. Só comes aquilo tudo direitinho porque achas que é o melhor. Achas que para a tua saúde, para a saúde é aquilo que funciona e toda a gente está errado. Então, eu lembro-me até de me meter nos pratos da minha família. Porquê estás a fazer isso? Porquê estás a comer aquilo? E temos que perceber que aqui há um limiar, há um distúrbio alimentar que pode estar a acontecer. Então, primeiro foi isso, que é aquela pressão de adolescente de ter um determinado corpo, auto-pressão, não é? Somos nós que nos pôrmos a nós mesmos, responsabilidade, que fez com que eu tivesse esta obsessão pela comida, o que levou uma alimentação restritiva. Portanto, alimentação restritiva e atividade física alta. Eu fazia treinos biliários. Para quê? Quando eu tinha, eu era uma adolescente, ainda estava a formar o corpo, treinos biliários e dietas hipocalóricas. Isto não ia dar bom resultado, como é óbvio, não é? Então, começou aí e os primeiros sinais foram amigdalites e há que perceber que tudo o que termina em IT é inflamação. Portanto, amigdalites, umas atrás das outras, há alguns problemas intestinais, mas nem eram muitos. Depois eu lembro-me que houve uma fase que realmente as minhas articulações começaram a ficar mal, não estavam a funcionar bem e houve a possibilidade de ser lupus, síndrome dos ovários policísticos. Houve ali, os médicos tentavam chegar a conclusões, tipo, eu acho que é isto, acho que é aquilo, não sei o quê, mas nunca se chegava mesmo a nenhuma conclusão. Ou seja, eu não fui mudando nada, depois entrei em nutrição. Em nutrição, obviamente, eu tive uma visão mais alargada do que é que é certo e do que é que é errado e aí melhorei. Ainda assim, a minha relação com a comida não estava 100% boa. Portanto, eu melhorei na altura que estava a estudar, mas eu só realmente, vá, tratei a minha relação com a comida quando estudei transtornos alimentares, que já foi na fase em que eu estava a trabalhar na área. Então, houve essa melhoria, mental não estava nem lá perto, sono péssimo, não é? Faculdade, eu não dormia bem para estudar ou para sair à noite, etc. E, eventualmente, isto foi, acho que foi no meu primeiro ano de trabalhar em nutrição clínica, foi aí que houve o pico inflamatório. Portanto, a nível de comer saudável, eu comia saudável, exercitava-me. Só que primeiro exercitava-me em demasia para aquilo que eu estava a comer. E, segundo, as combinações de nutrientes que eu estava a fazer e a quantidade de nutrientes não era de todo o que eu precisava no momento. Então, foi essa acumulação de coisas que foram acontecendo e depois também coisas extra. Portanto, não me focava na rotina de sono, era muito agitada, eu nunca fui ansiosa, nunca fui estressada, eu era agitada, sempre a fazer coisas. De manhã, vamos sair àquela hora, chegava à noite a casa e era sempre a primeira a terminar, não sei o que mais. Essa agitação é um stress para o corpo. Tudo o que não é natural para o corpo é um stress. Então, não é natural para o corpo estar sedentário. Então, isso é um stress para o corpo. Não é natural para o corpo comer comida ultraprocessada todos os dias. Isso é um stress para o corpo. Portanto, quando nós falamos de um stress para o corpo, não é apenas o stress psicológico. São todos estes meios stressores. No fundo, foi isso que aconteceu. Isso é palavra-se aqui de uma coisa muito importante, que acontece a muitos adolescentes e que eu acho que às vezes passa aqui um bocadinho de raspão. Não se fala nestes assuntos como se deveria. Se calhar na tua área tu até sentes mais isso na pele até do que eu. Mas nós aqui, com o ginásio e com os acompanhamentos que temos, é que percebemos muitas vezes estas situações e tentamos trazer alguma luz. Porque também nós já tivemos a pensar com a nossa adolescência, que é precisamente estes excessos que se chegam e que se passam na adolescência. De alimentação altamente restritiva, se calhar mais nas mulheres até, alimentação altamente restritiva, demasiado treino e isso acaba por depois trazer estes desafios de saúde a médio e longo prazo. Qual é que é o caminho que tens feito nesta área? Sentes que isto é frequente? Recebes pessoas que te tenham passado por isto? Ainda bem que tocaste nesse assunto, porque a última formação que eu fiz foi na área da saúde hormonal e é preocupante por exemplo, vou pegar no exemplo da mulher, mas obviamente que os homens estão aqui englobados, mas na mulher é mais fácil, dado o ser mais comum é preocupante as mulheres, portanto as meninas hoje em dia, as crianças, terem a pobredade cada vez mais cedo. Há que ter presente de que isto é inflamatório, ou seja, há um estilo de vida inflamatório a acontecer naquela criança, no estilo de vida daquela criança, que está a fazer com que ela tenha alterações hormonais mais cedo do que o que deveria. mais ainda, durante toda a adolescência, todas as alterações hormonais que as adolescentes sofrem por exemplo, a nível de sintomas pré-menstruais exacerbados, há acnes e tudo e tudo desse espectro é comum, claro que vai acontecer, porque estão a haver alterações hormonais mas tudo o que é em exagero está ligado ao estilo de vida. Então, antes sequer de pensar em medicar aquela criança, nós temos que sentar os pais e perguntar como é que estão as rotinas de sono desta criança, como é que estão as rotinas de sono dos adolescentes porque nós sabemos que não são as melhores, não é? Também o ritmo circadiano acredita-se que é diferente nos adolescentes, ainda assim vamos tentar ajudar, falar com as crianças, falar com os adolescentes para eles terem uma rotina de sono como é que está a alimentação lá em casa e depois as crianças e os adolescentes, eles fazem aquilo que vêm especialmente as crianças, eles fazem o que os pais estão a fazer então se eu vou dizer à minha criança olha, come a sopa porque a mãe está a comer e o pai ali ao lado não está a comer a criança eventualmente também não vai querer comer então tudo aquilo, mais do que dizer come é façam façam para a criança querer comer, também então estes pequenos hábitos que não existem em casa vão ditar como é que vai ser a saúde da criança, nomeadamente a nível de corpo, não é? se ela vai ter algum transtorno alimentar se ela não vai ter, se ela vai ter uma boa relação com a comida se ela não vai ter uma boa relação com a comida e aqui eu quero destacar que não é a minha área mas o trabalho dos meus colegas que são nutricionistas infantis que eu acho fundamental qualquer pessoa que queira ter um filho passar por alguma consulta com um nutricionista nesta área um nutricionista infantil porque vai dar uma série de conselhos que as pessoas não têm noção por exemplo eu acho que agora toda a gente tem noção mas o meu viés é grande porque estou na área que é a Organização Mundial de Saúde aconselha a não haver ingestão de açúcar até aos dois anos e há crianças que não é isto que acontece eu perguntava-te com que crianças é que isto acontece? Exato, é grave é grave porque muitas vezes também os pais vão muito porque é prático pelos embalados e se calhar o marketing utilizado não é o melhor sem açúcar até não podem usar sem açúcar mas baixem açúcares ou usam muito bom de fibra para os bebés não sei o que e tu vais a ver e tem açúcares adicionados tem algum açúcar ali escondido e a pessoa pensa que está a fazer o melhor para o filho e não está então eu não estou a dizer que os pais fazem isto para piorar a saúde dos filhos não, é por ignorância e por isso é que eu acho fundamental ter havido esta especialização portanto esta certificação em nutricionista infantil para preparar já os pais inclusive já que estamos a falar sobre isto mesmo a nível hormonal mesmo a nível de a tal predisposição genética é na gravidez e na concepção que nós vamos evitar como é que vai ser o ADN da nossa criança e do nosso adolescente e a propensão para doenças isto é muita responsabilidade sobre as mães é, mas também sobre os pais sim, claro na parte da concepção mas depois na gravidez sim e até porque depois voltamos também àquela parte do trabalho de equipa porque se o pai não come a sopisa e já a criança come eu acho que quando um casal parte para o objetivo de serem pais de terem um filho tem que pensar na importância que a alimentação vai ter neste processo dos dois como é lógico Exatamente mas aqui mesmo antes de conceber ambos têm que pensar que se eu estou com uma disbiose de alguma forma se eu tenho uma doença ativa se eu conseguir programar obviamente que os acidentes acontecem as pessoas engravidam sem saber, etc mas se eu estou a programar-me para engravidar vamos já fazer aqui uma mudança cá em casa vamos começar a comer direito vamos começar a dormir melhor porque isso vai alterar o rácio de bactérias da minha microbiota intestinal o que vai fazer com que não só a gravidez seja melhor como lá está a criança também a criança, o adolescente o adulto também seja mais saudável depois da concepção claro que o peso cai sobre a mãe mas por exemplo eu sei perfeitamente que a minha mãe teve uma depressão quando ficou grávida de mim portanto há muita desta disbiose que eu fui criando ao longo da minha vida foi por causa da gravidez da minha mãe agora vou puni-la claro que não não se sabia não se sabia primeiro foi um acidente depois ela não tinha a mesma informação que nós temos agora ainda agora há informação da parte de profissionais mas não é uma informação que está a passar muito para o público geral não é? e mesmo que ela tivesse essa informação uma pessoa dificilmente controla exatamente não se controla como é que controla uma depressão com os hábitos de vida mas na altura não é assim tão linear exatamente não é assim tão linear e certamente que ela fez o melhor que podia mas eu acho que nós muitas vezes mas todos nós houve uma certa altura que as dispações por isso eu se calhar tive isto e lá está e é a genética e terá sido da gravidez da minha mãe é que não tem que ser uma sentença exatamente é a nossa responsabilidade e o poder que nós temos falá-se à bocada da epigenética o poder que nós temos de fazer diferente e é isso que eu quero dar a entender às pessoas que é se aconteceu não sentir culpa porque não é sentença aquilo que aconteceu na gravidez claro que vai fazer com que a microbiota é diferente é mas depois é o estilo de vida todo da criança do adolescente etc que vai evitar quanto mais ela for atrasar ou inativar o género portanto se isso aconteceu está tudo bem nós vamos sempre a tempo de mudar agora há que ter noção de que essa criança vai ter que se calhar ser um bocadinho mais rígida dentro dos possíveis não demasiado no estilo de vida portanto sim é preciso ter rotinas de sono é preciso que a criança não levar a criança se cabe a uma da manhã para uma festa ter rotinas de sono para ajudar na microbiota intestinal daquela criança ter cultivar aquilo que estávamos a falar da alimentação cuidado com os ultraprocessados não só até aos dois anos que é a recomendação da OMS mas também depois não é não estar há sempre um equilíbrio mas nós chegamos a um ponto que o equilíbrio é a regra aliás que estes casos são a regra em vez de serem a exceção e isto é um problema não só porque estes ultraprocessados têm açúcar têm outras coisas adicionadas têm gordura hidrogenada mas têm uma coisa chamada xenobióticos aditivos alimentares e os aditivos alimentares ao entrarem no nosso corpo atuam como disruptores endócrinos que é alteram a produção e a metabolização de hormonas então quanto mais eu tiver exposta a aditivos alimentares mais todo o meu sistema endócrino vai ser alterado e sistema endócrino é o que é hormonas da tiroide a insulina hormonas masculinas femininas e por aí em diante portanto quando nós estamos aqui num caso de uma inflamação crónica em que existe um desequilíbrio hormonal vamos pensar numa doença da tiroide ou uma doença do sistema reprodutor nós pensamos também em redução da exposição a xenobióticos que é de tudo aquilo que tu estás a consumir o que é que tem de aditivos alimentares vamos começar a reduzir não é eliminar por completo mas a reduzir não só alimentar mas também pele cremes xampões maquilhagem tudo isso também está em contato a nossa pele o nosso maior órgão de absorção vai estar em contato então quando uma pessoa que já tem esta predisposição a patologias tem que ter um bocadinho de mais atenção curioso que ainda ontem ontem sim fiz um história a falar disso porque um passo que eu comei aqui há um ano e que eu tenho reparado porque vamos ao balneário dos homens e começando a reparar é a mudança do desodorizante para um desodorizante natural e eu pensava que era o único a usar aquilo e já começa a ver outros homens no balneário porque são desodorizantes nem todos mas alguns que temos que molhar não é tão prático mas também aquilo depois nos habituarmos e começa-se a ver essa mudança ou seja essa consciencialização e não eu estava a ver outro homem e falei olha assim agora também tenho estado a mudar porque nós às vezes não nos apercebemos da quantidade de químicos que nós colocamos na nossa pele lá está o nosso maior órgão que acaba por ser absorvido não é não só dos xampons não só dos desodorizantes e se pudermos melhorar também esse aspecto lá está no final do dia são estas diferenças todas que vão fazer a grande mudança e tocaste aqui em vários pontos nomeadamente eu gostava de aprofundar mais um bocadinho contigo a parte das doenças autoimunas porque falámos aqui da inflamação do equilíbrio da inflamação das várias fases da doença dos sinais que nos vão dando falaste inclusive de uma coisa muito curiosa que foi até das amigdalites depois conseguiste perceber o que é que estava associado a essas amigdalites não eu já nem me lembro eu já nem me lembrova sequer que tinha amigdalites depois foi uma conversa que eu tive com a minha mãe é que comecei a associar quais é que foram os primeiros sinais mas lá está qualquer inflamação neste caso é uma inflamação local aqui nesta zona qualquer doente sim inflamação qualquer nome que termine aí tem uma inflamação portanto começa essas inflamações locais e depois vai começar a ser inflamações sistémicas a nível de corpo todo se a pessoa não tem controle é que não há nenhum profissional que possa dizer que isto é mentira isto está em toda a evidência e toda a literatura que é a inflamação vai aumentando e vai propagando e depois quando chegou ao ponto a doença autoimune que eu tive que felizmente está em remissão agora foi na tireoide também estava tudo nesta zona só que temos que perceber que uma doença autoimune na verdade pensando nas doenças da tireoide que é uma tireoide de Itachimota uma doença de Graves que a minha foi a doença de Graves o problema não é a tireoide o problema é o sistema imune que está a atacar um tecido do teu corpo então quando a pessoa diz eu tenho uma doença autoimune nas articulações as articulações para aqui a culpa não é das articulações a culpa é do teu sistema imune que grande parte está no intestino daí esta lógica tu tens que tratar do teu intestino e que se reflete naquele caso nas articulações e que o sistema imune fica assim ok vou apanhar ali um órgão qualquer lembra-se de atacar as articulações ou ataca a tireoide ou ataca outra coisa qualquer só que temos que perceber que uma doença autoimune sendo um pico inflamatório uma puxa a outra então uma pessoa que não tem a doença autoimune em controlo eventualmente pode ter outras então é muito comum nós vermos pessoas com uma tireoide de Hashimoto que também tem uma doença celíaca ou seja acaba por ter uma doença autoimune inflamatória a nível intestinal e vão pegando umas atrás das outras só porque não controlaram a primeira obviamente há uma complexidade ainda assim aquilo que eu quero que as pessoas entendam é que a relação com o intestino é evidente é clara então eu costumo dizer porque eu já dei mentoria a nutricionistas eu costumava lhe dizer na dúvida sobre o tratamento cuida do intestino porque o intestino já vai ajudar muito aquela pessoa e depois vão aperfeiçoando consoante as dores que ela vai sentindo e consoante também os diagnósticos que ela vai trazendo então sim há este cuidado do intestino que tem que ser feito com aqueles pilares que nós dissemos no início pouco a pouco e lá está a maior parte das pessoas quando pensam vamos cuidar do intestino para resolver a doença autoimune ou para resolver a disbiose alimentação mas não é só a alimentação são os outros pilares todos também e por isso é que eu digo se tu tiveres a 100% na alimentação completamente focado e os outros pilares não estão sequer a funcionar tu não vais ter melhorias até podes ter melhorias a curto prazo a longo prazo nunca vais meter aquela doença em remissão então o que eu quero que as pessoas entendam é se já primeiro se já há primeiro os sinais os primeiros sintomas que são aqueles órgãos de alerta que nós falamos no início resolve os sintomas antes que isso propague vai à causa dos sintomas azias refluxos inchaço flatulência resolve isso se não foste a tempo por ignorância por não saberes e já tens uma doença trabalha para pôr essa doença em remissão porque essa doença vai puxar outras se não tiver em controle e falámos também a proposta disto da inflamação do açúcar em crianças que já havia neste momento recomendações muito explícitas que o açúcar até aos 2 anos deve ser evitado na realidade o açúcar o açúcar simples do açúcar processado deve ser evitado sempre mas acho que nas crianças então ainda mais faz todo o sentido que estão num processo de formação muito mais acervado e era aqui que te deixava a próxima questão que é o açúcar pode ser substituído na tua visão pelo açúcar natural da fruta como é que se pode contornar esta parte como é que se pode criar hábitos para evitar um nutriente não deixa de ser um macronutriente mas que é muito pobre na realidade daquilo que nos vai acrescentar como é que nós podemos aqui contornar este desejo de açúcar que existe tanto na maioria das pessoas por outras opções de modo a reduzir a inflamação pronto primeiro perceber que quando as pessoas têm aquilo que se chama o craving o desejo pelo açúcar ah mas eu não consigo parar do açúcar eu tenho esse desejo portanto elas estão viciadas no prazer não estão viciadas no açúcar elas estão viciadas no prazer na recompensa que dá depois de comerem açúcar e isto mais do que haver eu costumo dizer que a comida é sempre a consequência e nunca é um problema portanto o problema não é o açúcar o problema é a desregulação de neurotransmissores que aquela pessoa tem nomeadamente a dopamina a dopamina tem aqui um ciclo que ela também está em níveis ideais não pode estar demasiado baixa nem demasiado alta e a dopamina é o neurotransmissor da nossa recompensa que nos dá aquele prazer eu fiz algo e vou ter a recompensa quanto mais eu tiver a ter prazeres momentâneos quanto mais eu não tiver um bocadinho de controlo e vou tendo prazeres momentâneos no meu dia a dia por exemplo redes sociais passar 3 horas ali a fazer scroll nos vídeos instagram tiktok etc e são pequenos prazeres momentâneos que se eu continuar a fazer aquilo e faço outras coisas no meu dia eu vou estar a desregular aqui este neurotransmissor a dopamina este circuito de dopamina eu apetecer-me um doce mas em vez de pensar ok calma vou esperar um bocadinho daqui a meia horinha ou não sei o que ou vou comer uma coisa primeiro mais nutritiva e depois no final eu como o doce se eu em vez de fazer isso for logo atacar o doce impulsivamente eu estou a desregular também aqui o neurotransmissor portanto estes prazeres momentâneos que eu vou tendo vão estar a contribuir para eu vou querer cada vez mais açúcar porque é uma forma de prazer portanto primeiro nós temos que regular ali o circuito da dopamina como nós sabemos que todo o estilo de vida vai ajudar portanto se eu focar na regulação do meu ritmo circadiano ter horários de ir para a cama ter horários para levantar comer nos horários que são melhores para mim que é os horários de maior luz solar tudo isso me vai ajudar mais a abundância de hortofrutícolas de hortícolas de frutas por exemplo faz-se do açúcar da fruta na verdade o açúcar da fruta é uma coisa natural é aquele açúcar que nós realmente precisamos portanto eu não vejo nada de problemático então quando nós fazemos esta regulação nomeadamente o controle da disbiose porque continua a haver essa pessoa que tem uma desregulação de neurotransmissores também tem uma disbiose pequena ou não tem então quando nós fazemos o controle da disbiose ela vai sentir uma diminuição da vontade de comer açúcar ainda assim durante este processo nós nunca cortamos o açúcar nós vamos simplesmente fazendo um desmame quase como se fosse uma medicação o que é que acontece é que a maior parte das pessoas se substitui pelos outros santos artificiais estou a falar de edulcorantes o maltitol o sorbitol o xilitol e por aí em diante estes polioides e uma pessoa que está saudável e que consiga digeri-los tudo bem vai digerir agora uma pessoa que já tem estes sintomas todos seja a nível mental ou a nível intestinal direto ou indiretamente este excesso de edulcorantes portanto estar a consumir produtos com edulcorantes diariamente vai fazer uma alteração da microbiota intestinal nós já temos estudos a mostrar que desregula de facto o rácio de bactérias que nós temos na nossa microbiota então não seria de todo o que eu aconselharia fazer essa substituição sequer fazer produtos que são nomeadamente muitos produtos fit que têm edulcorantes comer de vez em quando e não fazer isso diário porque os polioides também são fermentáveis pelas bactérias intestinais o que podem agravar inchaço gases na pessoa que é desagradável então eu optaria por adoçantes mais naturais desde o caso da stevia da talmatina ou então de facto ir fazer este desmamo ao açúcar complementando com outras coisas do estilo de vida que nós temos alimentos in natura que são relativamente doces portanto há combinações que nós podemos fazer para ajudar no paladar doce nomeadamente a fruta nomeadamente e juntar a fruta com fibras mais por exemplo sementes e tudo mais e alguns legumes nem toda a gente gosta eu sei mas por exemplo a beterraba ou a cenoura acabam por ter também ali adocicado portanto ao fazer este desmamo há outra coisa interessante que está a acontecer que eu acho que a maior parte das pessoas não sabem que é a nível da língua tu tens papilas gustativas e as papilas gustativas para o doce estão na ponta da língua estão aqui à entrada da língua pensa num quando tu queres um chocolate ou um bombom o que é que tu fazes? tu pegas num bombom e atiras lá para dentro para trás para as papilas que estão mais para o azedo e para o amargo tu nunca vais saborear como deve ser o chocolate ou o açúcar se a tiras para dentro da boca portanto tem que passar por esta fase das papilas e uma pessoa que tem tendência a querer muito doce geralmente ela tem uma sensibilização exacerbada das papilas gustativas para o doce é quase como elas ocuparam a língua toda mas nós conseguimos fazer a descensibilização de papilas gustativas portanto se começarmos a meter mais alimentos em natura mais água etc tudo aquilo que eu disse no início começamos a ter menos papilas gustativas para o doce o que nos ajuda por isso é que as pessoas quando passam por um processo de reeducação alimentar depois passado um mês vão comer um bolo de pastelaria e dizem isto é muito doce porque houve essa descensibilização das papilas gustativas muito curioso eu tive uma fase da minha vida em que não estava tão ligado tive assim uma pausa das competições sempre fui de competir em culturismo e tive assim uma pausa das competições quando abriu os negócios e que não sei porque naquela altura meti o hábito de comer um chocolatinho à noite já se comeu um chocolate normalmente até era mais escuro não era daqueles bem negros mas era mais escuro aquilo deu uma altura que eu dei por mim eu já não comia um chocolate nem o que vale é que fazia muito exercício e não se estava a afetar diretamente na minha condição mas na altura que eu parei a pensar eu já não comia eu começava com a tablet e em vez de comer uma fileirazinha já andava a comer três ou quatro e eu disse calma o que é que me está a acontecer eu já ando a entrar aqui num ciclo e disse acabou vou voltar ao meu plano alimentar voltei ao plano alimentar e é curioso como ao final de alguns tempos voltei a introduzir só um quadradinho de chocolate mas criei mesmo aquele hábito olha à noite faço a minha refeição e eu como um quadradinho e senti com aquele quadradinho de chocolate passado algum tempo de reeducação de voltar à minha rotina um poder brutal do género é pá mesmo bom nem preciso de mais nada e comecei a optar para um chocolate mais negro e é muito curioso isto que tu dizes realmente desta ressensibilização acho que foi esse o termo que utilizaste porque realmente estava numa altura em que aquilo já quase tinha que comer meia tablet para me sentir saciado e até que eu deparei como é que isto está então agora para uma altura em que eu tiro um único quadradinho mas com um bom chocolate 85, 90 um único quadradinho aquilo para mim e fica ali fica a saborear aquilo um bocadinho e essas coisas realmente estes pequenos hábitos que nós mudamos fazem toda a diferença e outra coisa muito curiosa que com o tempo depois comecei a notar com a minha alimentação e que eu acho que já disse aqui até em episódios que eu gosto muito por exemplo nas saladas lá está a meter baterraba cenoura fazer uma salada assim muito variada e eu digo isto quando eu estou numa dieta mais retrita isto sabe uma salada de fruta porque até parece doce lá está porque nós conseguimos ir buscar à nossa alimentação verduras legumes bastante muito saborosos é uma questão de hábito e de começarmos a perceber as alternativas e de saber porque a Inna se associa muito à alimentação saudável a alface com tomate e pepino e também é um tema pertinente porque uma pessoa que tem disbiose e tem já alterações acredito sim que tem alterações de inchaço e etc nem sequer devia estar a fazer legumes crus tudo cozinhado tudo que é cru e frio vai ser difícil de gestão mas ainda pegando do açúcar e terminando esse tema o nosso corpo tem a capacidade de metabolizar o açúcar em pequenas quantidades ou seja qual é o problema do açúcar é que em doses grandes eventualmente tu vais além de estar a contribuir para o aumento da inflamação está a contribuir para a resistência à insulina eventualmente podes chegar a um ponto de tens um problema de resistência à insulina mas em doses pequenas e pensadas o organismo consegue metabolizar tal e igual como o álcool o álcool em doses pequeninas nós conseguimos metabolizar numa dose que seja um bocadinho maior já é hepatotóxico portanto já vai ser tóxico para o nosso fígado e no caso do açúcar acontece a mesma coisa portanto quando as pessoas me perguntam tu sabes qual é a minha área portanto a nível intestino etc Isabel quero comer um chocolate é preferível buscar um chocolate diet light ou um chocolate com açúcar vai buscar um chocolate com açúcar porque o chocolate diet light tem essa substituição por adoçantes adoçantes artificiais não calóricos os polióis e isso vai contribuir ainda mais para essa disbiose que tu já tens portanto se queres o chocolate é preferível buscar um que tenha açúcar lá escrito agora não vais é comer uma grande quantidade daquilo vamos começar a fazer esse tal desmane que é para conseguires metabolizar a dose correta para ti e isso não vai ter interferência nenhuma e o chocolate negro recomendas? ah recomendo sim só que às vezes o pessoal não está aí virado não é que não recomendo o pessoal é que não quer eu costumo dizer acima inclusive até coloco nos planos da equipa mas acima de 70 75 já é bom já é uma boa porcentagem e depois se conseguirmos aumentar mais melhor ainda mas se tu só te conseguires manter ali nos 75% eu também não vejo algo demasiado mau a não ser que tu comas uma tablet de chocolate todos os dias que à partida não vai acontecer mas nós chegamos ao ponto e isso fez-me total sentido que tu disseste de tu depois com esta reeducação e se estiveste exposto para isso porque se calhar nem toda a gente valoriza esta parte da alimentação como eu valorizo mas eu tive uma altura que encontrei uns no celeiro de 95 e comi aquilo com um prazer mais ninguém lá em casa gostava daquilo para mim já é um bocado entregável mas eu fui uma bitona aqui às vezes vou variando 85 90 95 anda a variar nestes mas na altura que eu vi-me a comer os 95 olha agora comecei a gostar disto mas lá está é um quadradinho e o facto é quanto mais o cacau mais aquilo depois me sacia e um quadradinho sacia imenso sim que acabas de também ter ali alguma gordura e também é interessante a questão do chocolate do cacau há um lanche que eu de vez em quando aconselho especialmente quando a pessoa quer algo doce e saciante que são os frutos secos os frutos gordos e um a dois quadrados de chocolate e o cacau acaba por ser muito interessante do ponto de vista de polifenóides antioxidantes etc que também são compostos que vão os fitoquímicos que vão ajudar na microbiota intestinal portanto tudo o que é que alimenta as nossas bactérias para elas crescerem fibra nós já sabemos disso mas tudo o que é antioxidante fitoquímico e não sei o que também vai ter esse impacto nessa modulação intestinal e em todo o funcionamento do nosso corpo por exemplo o fígado o fígado ele precisa ele tem uma coisa chamada enzimas as enzimas são trabalhadores que existem no nosso corpo e ele para trabalhar corretamente porque o fígado faz aquilo que se chama desintoxicação hepática ele precisa dessas enzimas quanto mais toxinas estão a entrar mais ele está ali a trabalhar que ele pode até entrar em sobrecarga hepática e geralmente os primeiros sintomas é a pessoa começar a ficar com muito mau hálito aquela camadinha que nós temos em cima da língua que é essa burra lingual que começa a ficar muito amarelada ou mesmo o suor com cheiro os olhos mais amarelados também sim isso é o mais evidente acordar durante a noite várias vezes para ir urinar isso podem ser sinais se realmente o fígado está em sobrecarga está a trabalhar demasiado para tudo aquilo que está a entrar e não está a ser bem digerido e ele precisa dessas enzimas e as enzimas que são trabalhadores precisam de sustento para trabalhar o sustento são nutrientes então com o vento está já absorver bem os nutrientes a nível intestinal para conseguires dar sustento àquelas enzimas para elas trabalharem à vontade e para a saúde do fígado esses tudo o que seja hortícolas e frutas ou as brássicas que são os brócolos a couve-flor etc ou então as frutas mais arrocheadas e vermelhas são super interessantes porque acabam por ter compostos que também nos vão ajudar muito a manter ali um fígado saudável tu quando falas por exemplo também que achei curioso esse exemplo que tu deste da pessoa que quer o chocolate com um pouco de açúcar ou chocolate light ou zero isso aplica-se também para os refrigerantes os zero por exemplo a Coca-Cola zero ou a Coca-Cola light ou a Coca-Cola normal que é muito a malta usa muito esta alternativa quase como se não ficassem com peso na consciência ah não a Coca-Cola zero isso também é um assunto grave porque também ainda bem que eu falei da Organização Mundial de Saúde porque até há bem pouco tempo eu acho que é bastante atual não me recordo há quanto tempo é que foi eles estão em cima da Coca-Cola por causa da Coca-Cola light que tem a sessulfame que isto é muito grave e nós agora já temos estudos já temos literatura a comprovar que realmente o consumo da sessulfame acaba por ser um xenobiótico uma toxina que deveria ser eventualmente proibido por isso sim se queres fazer um refrigerante como é uma coisa ocasional vai buscar um que tem açúcar não é necessário estares a ir constantemente aos light porque se calhar está-te a sair mesmo o tiro pelo pé é que tu a nível calórico não estás a exceder e como é que está a tua microbiota intestinal uma coisa que também é importante as pessoas perceberem é que nós já passamos tu sabes estás na área a nutrição já passou por várias fases não é? a fase da bolacha maria a fase do frango com o arroz e a monotonia alimentar há várias fases que vão acontecendo o que se justifica pelo aquilo que se sabe pelos estudos que existem e pelas métodos que vão surgindo mas depois vão saindo cada vez mais estudos e felizmente estamos na melhor época para se fazer estudos científicos porque já se fazem humanos e tudo mais já são mais precisos etc então o que nós sabemos hoje já faz muito mais sentido e assim vai melhorando e aqueles profissionais que ainda estão muito vidrados e eu estou a falar não só profissionais de nutrição profissionais médicos profissionais na tua área física que estão muito vidrados nas calorias que é que só conta as calorias que entram as calorias que saem ou seja, são parte do problema há aqui um problema grave que está a acontecer e nós vemos isto porque vamos pegar aqui num caso muito drástico um câncer do intestino um câncer do intestino há uns anos atrás era uma pessoa com 40, 50, 60 anos que aparecia a nível hospitalar este tipo de câncer ao longo do tempo tem pessoas na faixa etária dos 30 faixa etária dos 20 e agora temos adolescentes e crianças com câncer do intestino isto é grave adolescentes e crianças e muito disto é multifatorial tem a ver com a conversa que nós estávamos a ter há bocadinho a gravidez a exposição a criança não ter rotinas não ter alguma alimentação correta etc é multifatorial nós sabemos isso há poluição está tudo à volta de um cancro mas ainda assim temos que ter noção que a comida que nós damos é importante e se eu tiver só a terem atenção ah porque eu vou comer os chocapiques todos os dias por estar dentro das minhas macro cuidado o que é que tem esses chocapiques eu não estou a dizer que tu não possas ir buscar o chocolate ou a comida que te dá prazer porque deves deves mas agora diariamente tem que haver aqueles alimentos que te vão dar proteção que te vão ajudar na microbiota intestinal fora esta introdução há um estudo muito interessante que eles analisaram a microbiota intestinal de pessoas obesas com pessoas ditas saudáveis e não só é diferente a diversidade de micro-organismos é expectável que uma pessoa obesa tenha uma diversidade diferente como eles descobriram que o rácio de bactérias as bactérias mais proeminentes nas pessoas obesas faziam com que essa pessoa extraísse mais calorias dos alimentos que ingeria então estás a ver aquela e isto é um estudo até não é pobre é um estudo bastante bom que eu gostava de me lembrar em que ano é que foi lançado então estás a ver aquelas pessoas que vão de amigas vão de férias há ali uma menina obesa e as outras não depois chegam ao final da semana e veem que a menina obesa comeu menos do que as outras raparigas e no final da semana a menina obesa eu engordei mais do que vocês como é que é possível está aqui uma explicação possível que é tu tens uma disbiose tens essa alteração porque a obesidade é uma doença crónica não transmissível portanto há uma disbiose intestinal que faz com que tu estejas a extrair mais calorias dos alimentos portanto só as calorias não importa são importantes sim é necessário para quem quer perder peso aumento de peso déficit calórico e o excesso calórico mas mais do que isso é o que tu estás a comer na tua rotina isso é importante bom aqui umas revelações sim eu acho que falaram disso no documentário que vi recentemente na Netflix não me estou a lembrar do nome mas que achei muito interessante porque foi a fundo aqui nesta parte do intestino sim e acho que falaram precisamente disso que até determinadas bactérias maior predisposição de algumas bactérias déficit de outras bactérias iam aumentar fizeram nomeadamente testes sobre uma senhora que era obesa e tentaram perceber de onde é que estava a vir o desequilíbrio porque ela já tinha detectado várias dietas já tinha feito vários tipos de treino diferentes e que aquilo podia perder alguma coisa mas voltava tudo ao mesmo e então foram detectar que ela tinha um déficit de determinadas bactérias no intestino ou seja e lá está daí depois aquela recomendação da variedade de legumes de verduras na nossa alimentação para criar este equilíbrio e tucaste aqui noutro ponto que foi a parte intestinal associada à parte hormonal à parte endocrina e aí lançava-te agora esta questão o que é que se tem vindo a perceber que é aquilo que funciona a nível de hábitos se é que existem alguns hábitos que podem ajudar nesta otimização hormonal através dos cuidados com aquilo que ingerimos tudo o que nós falamos até agora da própria dos pilares da modulação intestinal vão ajudar nessa produção endocrina portanto isto no fundo é saúde intestinal é mais sobre simplificar voltar um bocadinho a dormir bem a respeitar os horários de sono a respeitar as rotinas um dos pilares são as rotinas diárias e quando eu digo rotinas diárias é por exemplo uma pessoa que e este foi o meu problema durante muito tempo uma pessoa que hoje vou almoçar a uma da tarde amanhã no almoço depois vou almoçar depois no dia a seguir já não lanche portanto podes comer saudável mas esta falta de rotinas também vai interferir na tua microbiota intestinal portanto o intestino gosta de rotinas e esta produção hormonal que nós vemos tem também interferência de há enzimas a ajudar na produção de hormonas há uma série de mecanismos que precisam de nutrientes que são absorvidos a nível intestinal então quando a pessoa não absorve primeiro pode não estar a comer os nutrientes que devia e só por aí já vemos o problema endócrino que é não entram nutrientes suficientes para chegar a todos os tecidos do nosso corpo ou então está a comer mas tem a tal disbiose ou seja não está a absorver bem os nutrientes então não está a absorver bem os nutrientes o que acontece o órgão portanto entra comida é metabolizada no intestino nutrientes são absorvidos que é para ir para todo o corpo se essa pessoa tem uma disbiose ou não está a comer os nutrientes é uma pessoa que vai ter dificuldade em ganhar músculo por exemplo porquê? porque o órgão que precisa de mais nutrientes vai ser o fígado então ele precisa fazer a tal desintoxicação hepática então tudo o que vem tudo o que chega que é pouco vai para o fígado então pouco vai de nutrientes para o cérebro para o músculo para a pele para a tiroides para o sistema reprodutor e por aí em diante especialmente para a questão do cérebro que é lá que nós também vemos os primeiros sinais que ele envia para depois produzir hormonas quer na tiroides quer na parte do sistema reprodutor então daí a importância de nós precisarmos realmente de ajudar nesta absorção de nutrientes e de ingerir realmente nutrientes que é para o nosso corpo conseguir chegar todos os nutrientes possíveis a todos os tecidos do corpo porque quase o corpo fica assim estamos quase em sobrevivência isto é drástico a palavra que estou a utilizar mas estamos quase em sobrevivência eu quero lá saber do músculo quero lá saber do teu cabelo quero lá saber da tua tiroides eu preciso é da parte vital vamos meter aqui os pulmões vamos meter aqui o fígado a trabalhar vamos meter aqui a máquina o cerne a trabalhar tudo o resto é extra e por isso é que é importante esta absorção esta nutrição e isso vai impactar a nível hormonal portanto resumindo se tu te focares naqueles pilares que nós falamos primeiramente tu vais estar a ajudar uma série de mecanismos e eixos bidirecionais que existem no nosso corpo se pudermos aqui ter uma referência de uma rotina que consideres equilibrada por exemplo de um número de refeições diário que consideres equilibrado o que é que podias surgir e até tocar aqui se calhar alguns naqueles que são os chamados super alimentos aqueles alimentos que é importante termos na nossa rotina alimentar olha começando já por aí super alimentos é tudo o que vem da terra na verdade porque tudo o que vem da terra vai alimentar as bactérias intestinais então quero destacar as leguminosas feijão grão de bico lentilhas ervilhas favas que muitas pessoas que têm esta disbiose intestinal estes sintomas intestinais não conseguem digerir porque é quase a falta de bactérias boas para digerir aquilo que elas precisam então é quase como nós temos que dar um descanso às vezes precisamos de um espaço de tempo sem estes alimentos mas depois começar a introduzir gradualmente leguminosas são super alimentos sem dúvida todos os legumes a nossa sopa a sopa portuguesa é recheadíssima tu vais de férias para qualquer lado e não encontras uma sopa com a nossa é muito difícil porque nós realmente vamos buscar diferentes legumes e metemos tudo no mesmo prato fantástico se é possível utilizar o nome super alimento tens ali um super alimento frutas portanto são cinco grupos cereais integrais frutas hortícolas oleaginosas que são frutos secos e sementes e leguminosas não descuido a proteína é extremamente importante a gordura é extremamente importante nomeadamente para a saciedade mas a nível de alimentar bactérias é isto são alimentos que vêm da terra por isso é que tem que haver um rácio equilibrado entre todos os macronutrientes agora a nível da rotina ideal de número de refeições eu diria que isto depende da pessoa para pessoa depende de quão ativo é que tu és dos teus sinais de fome e saciedade portanto aqui também entra muito aquela a certificação que eu tirei entre as tornas alimentares nós falávamos muito da alimentação consciente da alimentação intuitiva e então aqui é ok vai conhecendo o teu corpo e percebendo quantas refeições é que tu precisas durante o dia respeitando uma coisa muito importante que é a tua mastigação que é ah mas eu consigo passar cinco horas sem comer certo cinco horas sem comer e depois chegas à refeição vamos imaginar que é o jantar há uma linha que separa o estou cheio de fome vou comer depressa e vou comer tudo que me aparecerá à frente do ok calma tenho alguma fome imagina consigo perceber o que é que me apetece comer e consigo comer com calma esse é o ponto em que tu tens de comer então se tu estás a chegar a um ponto que tu estás a mastigar muito depressa e a comer muito rápido porque tens muita fome se cá precisas de outra refeição intermédia ali no meio então o número de refeições é conhece primeiro o teu corpo e percebe o que é que ele precisa agora de rotinas diárias aquilo que a evidência sugere a nível de estudo de ritmo circadiano que é o nosso relógio biológico é que isto também vai diferenciar da zona do mundo onde tu estás por causa dos fuzos horários mas que supostamente nós temos um pico de cortisol de manhã ao acordar e esse pico de cortisol é importante porque é ele que nos ajuda a sair da cama porque senão não saíamos da cama então o ideal seria nós tentarmos acordar no máximo vá até às 8 segundo a maior parte da literatura e ter sempre mesmo que seja sábado, domingo o corpo não sabe se é sábado ou domingo então tentar ao máximo eu sei que isto é difícil para a grande parte das pessoas mas tentar ao máximo não haver um desvio muito grande que é o que se vê que é durante a semana acordam se calhar às 7 da manhã mas depois ao fim de semana acordam ao meio-dia esta desregulação já pode desregular eventualmente se for de forma crónica o ritmo circadiano portanto teres ali um horário de acordar se possível até às 8 mas tudo bem se para ti é às 9 que seja que não seja isso que vá prejudicar o teu sono digamos assim e depois ir para a cama até às 23 é aquilo que aconselham depois a nível de rotinas de alimentação é isso tu não tens que acordar com fome se não tiveres não tens que comer logo ainda assim o período de maior luz solar é aquela altura que tu vais digerir melhor os alimentos e vais absorver portanto se tu conseguis comer mais nessa altura do dia almoço um lanche da manhã se não conseguis fazer o pequeno almoço melhor ainda para a tua saúde a longo prazo de prevenção de patologias portanto este pessoal que quer fazer jejum é preferível tu fazeres um jejum noturno do que um jejum diurno porque se fazes um jejum diurno estás aí a conta o teu ritmo circadiano que é o teu relógio biológico portanto a nível de rotinas é mais ou menos isso é tu percebes o que é que é melhor para ti mas ajustas consoante o ritmo circadiano mas há até quem eu já tive aqui vários nutricionistas todos têm claro que há sempre ligeiros desvios e quem defendesse que o jejum devia ser feito de manhã precisamente porque fomos à nossa ancestralidade aquilo que acontece é o homem faz a caçada para depois poder comer então o comer mais tarde por normas está mais adaptado àquilo que vem dos nossos anos passados uma coisa é tu baseares os teus argumentos na ancestralidade outra coisa é na evidência científica dos corpos atuais porque nós eu também gostava de digerir tão bem o pão como se digeria há não sei quantos anos atrás mas a verdade é que não estou a dizer que o pão é mau não pode é comer pão mas para muitas pessoas é difícil de diger tão pela questão do trigo que acaba por ser um alimento difícil de digerir então o nosso corpo como ele está atual atualmente tu não podes querer que seja o mesmo da ancestralidade há poluição em jogo há uma microbiota diferente este rácio de bactérias foi sendo alterado ao longo dos anos até chegarmos a este rácio que nós temos agora portanto todas as alterações que nós fomos sofrendo não podemos esperar de fazer as coisas que se fazia no passado então o que eu estou a dizer não é daquilo que eu gosto de fazer porque eu até nem acordo com fome é a evidência científica que é boa que são revisões sistemáticas que é bastante completa diz-nos que o jejum deveria ser feito noturnamente vai trazer mais benefícios se for de forma noturna e dentro de quantas horas de jejum vamos a falar? aquilo que foi estudado pelo menos dos estudos que eu tive acesso foram 10 a 12 horas obviamente que se tu quiseres fazer mais faz agora não há estudos a dizer mais do que isso vai ser benéfico até pode ser que daqui a uns tempos exista algum estudo que olha um jejum de 16 vai ser benéfico para XPTO até pode acontecer mas agora para nível de microbiota intestinal saúde e etc 10 a 12 horas foi o que foi realmente estudado e que foi bastante promissor e a nível da carne dietas plant-based do que que temos hoje em dia em cima da mesa da carne há aquela moda há aquele medo a carne é inflamatória ou não é inflamatória e como eu estava a dizer há pouco ela está de facto associada a um aumento de risco de cancros etc isso não é novidade para ninguém saiu aquela notícia acho que foi há 2 anos da Organização Mundial de Saúde a dizer que realmente temos que limitar o consumo de carne mas especialmente de carnes que sejam ultraprocessadas ainda assim eu não sou fundamentalista para dizer olha tens que retirar a carne a 100% não tu podes inserir olha se conseguís até encontrar carnes que sejam mais o cultivo não é o cultivo mais amigo dos animais etc a ração o tipo de comida que eles comem é melhor ainda portanto mais biológica digamos assim mas na realidade os estudos centraram-se muito na carne ultraprocessada portanto charcutaria carnes que foram alteradas não estou a lembrar agora presuntos fiambres os enchidos e tudo mais isso sim é patológico agora novamente a questão de ser inflamatório ou não tudo aquilo que tu não consegues digerir vai estar a ser inflamatório neste momento para o teu corpo portanto se tu chegas à conclusão de que olha eu não estou a conseguir digerir bem proteína animal neste momento então sim trata-se a aumentar a inflamação para ti mas não significa que seja para sempre então sim tu principalmente vais ter que reduzir aqui durante algum tempo reformular a tua microbiota intestinal e eventualmente demora o tempo que demorar tu vais conseguir digerir mais porções de carne pouco de proteína animal pouco a pouco qual é que era a outra que tu perguntaste foi a carne e eu acho que perguntei em relação à dieta plant-based e até podíamos juntar aquilo com a carne também não sei se vai na mesma linha de raciocínio ou não mas os laticínios é a mesma lógica que é os laticínios vão ser prejudiciais para ti se tu não conseguis digerir se é verdade que há cada vez mais pessoas a não conseguir digerir há há por várias razões que ainda é difícil de explicar mas acontece ainda assim se tu consegues digerir os laticínios consome mas lembra-te que a recomendação máxima que nós temos é até três laticínios por dia e cuidado onde é que tu os vais buscar obviamente convencer as coisas mais naturais não é um iogurte mais natural dessas coisas do género portanto peso e medida neste caso agora se tu te sentes desconfortável com qualquer com um pouquinho de laticínio as recomendações dizem olha então para porque claramente tu não estás a conseguir digerir pode ser com a remodelação intestinal que tu consigas digerir pequenas quantidades eventualmente mas se calhar nunca vais conseguir digerir todos os dias porque a produção por exemplo de lactase pode estar em jogo podes ter menos produção de lactase portanto os laticínios é mais essa essa ótica e depois eu continuo a bater o pé da forma como os animais são criados da forma como se são dadas hormonas e tudo mais vem tudo para nós obviamente eu sou vegetariana por opção já há muito tempo pela questão de animal mas agora a nível de evidência não te vou dizer que sim, sim, sim as dietas vegetarianas são o melhor que existem porque não existe evidência existe evidência a dizer que a nível de saúde intestinal como nós estávamos a falar há pouco a plant-based vai ajudar a alimentar melhor as bactérias mas continuo a dizer que tudo é importante nomeadamente a proteína que pode ser proteína vegetal não tem que ser a proteína animal mas um bom rácio de proteína vai-te ajudar em todas as funções do corpo é um processo que é a metilação que acontece em vários locais do nosso corpo precisa de proteína e por isso é que nós vemos por exemplo tenho pacientes nos seus 60, 70 80 anos até e eles dizem o diário alimentar deles é de manhã é o pãozinho com manteiga portanto fonte proteica aqui zero de fibra se calhar também não há é muito cultural não é? é muito cultural o pão o pão com manteiga é cultural o pão com manteiga alguém deixou um comentário num short a propósito do nutricionista que dizia qual coisa disso e dizia olha em Portugal se tirarem o pão com manteiga aos portugueses está o caldo entornado não podem tirar o pão com manteiga aos portugueses tanto que há muito sucesso em nutricionistas que lançam livros de receitas de alternativas para pão claro não aumenta muito a procura porque o português tem que ter o pão se não for ao pão o avôço tem que ter alguma refeição sim e eu não sou contra agora temos que perceber quem é quem é que está à minha frente não é? que patologias é que ela tem como é que está o intestino dessa pessoa vai digerir um pão um pão comum de padaria ou vai precisar de ir a outro pão mais trabalhado então temos que perceber isso mas agora uma à parte eu por acaso há uns anos atrás estava a falar com um amigo meu que é alemão e ele estava a me dizer que tinha passado aqui um período de tempo em Portugal e que realmente Portugal era um país pobre e eu fiquei a olhar para ele é um país pobre é assim a nível política e tudo mais nem vamos entrar por aí mas eu porquê que chegaste a essa conclusão? não, vocês ainda têm muito essa coisa do pão com manteiga ao pequeno almoço e não é muito é uma alimentação muito pobre muito olha, remete-me na altura o meu avô contava-me que eles comiam isso na altura da guerra e não sei o que e eu fiquei assim nunca sequer tinha a sua cena a chufa de cavalo cansada quer o pão com mais um vinho e põe tudo lá para dentro exato mais ou menos isso e achei piada porque de facto permaneceu foi uma coisa que prevalece pronto mas e estávamos a falar disto a propósito íamos entrar aqui estavas a dar o exemplo de que eras vegetariana por opção mas que o típico a típica alimentação dos teus pacientes não cujo muito pão ah, exato destes pacientes mais idosos que nem era pelo pão portanto eles têm o pão com manteiga falta aqui proteína claramente e falta aqui fibra também depois o almoço aí faziam uma refeição como deve ser mas naquela idade não é para toda a gente mas geralmente há um declínio da fome portanto não têm assim tanta fome depois não lancham o lancho é um lancho a jantarado eu estou a fazer aqui uma visão geral daquilo que é mais comum que não é sempre assim é um lancho a jantarado que geralmente é aquela sopinha que não há proteína e acompanham com a fatia de pão outra vez pois aliás eu se pensar nos meus avós é assim é assim os meus avós é isso é fazem o pequeno almoço é o pãozinho com manteiga fazem o almoço é a refeição mais forte e depois já é a sopa e o pão outra vez mas até poderia ser uma alimentação interessante se houvesse outros complementos no dia então por exemplo falta-me realmente proteína e estes idosos este grupo de pessoas têm uma tendência muito grande a osteoporose a sarcopenia todos estes problemas relacionados motores e a nível muscular ósseo etc mesmo declínio cognitivo porque também o nosso cérebro vai precisar ali de nutrientes e tudo isso é porque há um a conjugação de nutrientes nas refeições está errada e por isso é que cada refeição tem que ter mesmo que tu não comas muita quantidade tem que ter um bocadinho de cada então nós podíamos melhorar esse jantar metendo um ovo por exemplo ou metendo nem que seja umas sementes já que tu ali que é uma coisa fácil mas não tenho fome doutora o que é que eu meto meto umas sementes ali pelo menos termina com uma peça de fruta alguma coisa para melhorar esta refeição portanto eu estava a dizer isto porque tudo é importante se a pessoa por opção escolhe levar uma alimentação vegetariana a partir do momento que ela faz este equilíbrio de macronutrientes tudo ok agora também é verdade que a maior parte das pessoas que passam por uma alimentação vegetariana não tem uma alimentação muito equilibrada não estou a dizer todos porque felizmente nós hoje em dia temos muita informação online mas ainda assim ainda é muito excesso de hidrato de carbono e falta até gorduras boas não é? e proteína então tem que haver aqui um equilíbrio o que eu noto quando o pessoal começa a dar sobretudo quando não tem assim muita informação na área de entrar na alimentação vegetariana é muitas vezes começarem a comprometer até a construção de massa muscular sobretudo aqui mais no meu meio que é uma malta que treina que quer evoluir nesse sentido porque lá está tem que se comer muito mais e as fontes são outras e às vezes o desafio é no arreino vegetal encontrarmos as melhores fontes de proteína e tem que se comer muito mais quantidade e às vezes vem o desequilíbrio que é que come-se muito mais quantidade mas também vem muito mais hidrato e começa a haver aquele aumento de peso e redução de massa muscular como é que contornas aqui olha nesse caso os suplementos alimentares nomeadamente proteínas em pó acabam por ser bastante interessantes e nós temos que diferenciar que há muita gente que tem medo de pôr a proteína em pó no dia a dia porque ah mas é um ultraprocessado estás a dizer que eu não posso comer ultraprocessado e agora está aqui um ultraprocessado não é um ultraprocessado é um alimento processado a questão é como é que é a lista de ingredientes daquela proteína em pó porque é extraída a proteína de um determinado alimento portanto no caso da whey é extraída ali a proteína do soro de leite no caso uma proteína vegetal vai ser extraída da ervilha do arroz etc e depois eles complementam com quando as listas são grandes geralmente é porque têm uma série de vitaminas e minerais adicionados portanto não é propriamente um ultraprocessado que tem gordura hidrogenada que tem acetofame que tem não sei o que não sei o que mais então quando hidrocorantes pesantes e por aí em diante portanto quanto mais lê a lista de ingredientes da tua proteína e quanto mais simples for e realmente for direto ao ponto é uma proteína que se calhar até tem um auxílio de micronutrientes bora lá bora fazer essa proteína porque não é isso que me vai estragar o meu dia de todo até me vai ajudar portanto num atleta mais vegetariano com uma alimentação mais plantobese nós recorremos a isso e também recorremos a combinações mais específicas na alimentação estou-me a lembrar por exemplo as leguminosas têm proteína e dos psilocereais aquele que tem mais proteína é por exemplo a quinoa dentro de outros então por exemplo em vez de fazeres uma refeição que é feijão com arroz e legumes tu vais fazer feijão ou grão de bico com quinoa que também tem bastante proteína depois cá vais buscar um feijão de edamame que também tem bastante proteína depois cá vais buscar uma semente de canham que também tem bastante proteína e acabas por se calhar até equiparar mais ou menos se estivesse ali a comer carne ou peixe com estes alimentos de origem vegetal portanto nós na altura que eu fazia nutrição desportiva que isso já fazia muito tempo nós fazíamos dávamos uma lista à pessoa de quais são os alimentos vegetais mais ricos em proteína que era para ela fazer essas combinações mais o suplemento de proteína em pó estava aqui com outra mesmo na manga para te perguntar mas já me vou lembrar dela entretanto em relação a essas alternativas e para atletas há mais algum suplemento que em conjunto com a proteína atletas e até mesmo pessoas de ciência comum que querem mudar a sua alimentação o seu bem-estar a sua parte digestiva há mais algum suplemento que recomendes? Há obviamente que depende da pessoa ainda assim o que nós vemos que um dos suplementos mais estudados a nível de saúde de prevenção e para quem tem sintomas é o ômega 3 o ômega 3 se for bem aplicado ele vai ter bastantes benefícios na redução dos níveis inflamatórios desta pessoa nós vamos buscar o ômega 3 ao peixe ao peixe gordo a questão é primeiro nem toda a gente consegue comer peixe gordo com a frequência que deveria semanalmente a recomendação deveria ser pelo menos quatro fontes pelo menos isto já era há uns anos atrás não sei se entretanto mudou que era quatro peixes gordos por semana mas também sabemos que os peixes que são mais têm maior teor de ômega 3 são aqueles de água profunda e é muito difícil de encontrar e buscar agora peixes desses que sejam mesmo de água profunda também pelo problema do metil mercúrio não vou entrar por aí mas por esse problema o peixe que nos chega hoje em dia sabemos que não é o peixe que chegava se calhar há dez anos atrás então há um decréscimo também desta absorção de ômega 3 por isso uma suplementação de ômega 3 é interessante ainda assim com qualquer suplementação que eu aconselho aos clientes a não ser que seja uma pessoa que mexe com várias patologias eu digo sempre como nós não temos estudos a mostrar o que é que acontece à pessoa quando ela faz uma suplementação contínua destes ômega 3 magnésio etc então vamos fazer pausas então se calhar a pessoa precisa de fazer aqui três meses de ômega 3 ou até seis meses dependendo do tutorial dela mas depois faz aqui uma pausa de dois meses um, dois, três meses depois pode retomar pode parar então estas pausas são importantes até prova em contrário que é para perceber que eu não vou usar a pessoa como cobaia então se não há estudos a dizer que olha pode tomar ômega 3 durante 20 anos que está tudo bem eu não sei então para garantir realmente a saúde da pessoa fazemos estas pausas que vai sempre ajudar no organismo portanto ômega 3 seria uma opção depois temos também aqui o problema do magnésio tal como o ômega 3 não há uma absorção tão boa porque os alimentos que tu vais buscar que são ricos em magnésio são alimentos que vêm da terra e o próprio solo é pobre em magnésio a não ser que tu vivas numa zona vulcânica ou seja o pessoal que está ali nos Açores que cultiva os legumes a fruta os cereais naquele solo eles até vão ter ali uma boa porção de magnésio agora aqui zona de Portugal etc o solo é pobre em magnésio e nem é só a questão de ser pobre porque tu até podes absorver aquilo que tu precisas mas uma pessoa que me chega até a mim que tem disbiose que tem estes problemas todos ela não vai estar a absorver o magnésio como deveria e o magnésio é fundamental para a questão de cerebral para outras questões também ele vai também impactar a nível intestinal mas nomeadamente para a clareza mental da pessoa portanto geralmente o ômega 3 e o magnésio mais concretamente o bisglicinato de magnésio o citrato de magnésio ou atualmente há um novo que ainda está a ser aprovado aqui na União Europeia que é o na Europa que é o trionato de magnésio acabam por ser os meus queridinhos digamos assim quando eu tenho um cliente à minha frente há bocado falámos de doenças autoimunes e há aqui uma doença autoimune que está muito ligada com a parte do sistema digestivo que é a doença de Crohn dentro da tua experiência como é que se pode aqui criar algumas ferramentas para ela já existindo que entre em remissão ou até mesmo no caso não existir de se prevenir situações destes tipos pronto aqui é melhorar a digestão em primeiro lugar e para melhorar a digestão nós temos que melhorar a rotina toda alimentar da pessoa temos que perceber que há certos grupos alimentares que aquela pessoa vai ter mais dificuldade de digerir então durante aqui umas 2, 4, 6 semanas no máximo se calhar 8 semanas vamos retirar vamos reduzir mas quando nós estivermos a retirar esses alimentos que se gastam mais difíceis de digerir que é para facilitar a digestão nós vamos estar a dar um plano alimentar que é rico noutras coisas os mesmos grupos alimentares mas noutros mais fáceis de digerir variado que era o que tu estavas a dizer a pouco que é verdade variedade alimentar que é para eu começar a cultivar ali uma maior diversidade de bactérias intestinais e eventualmente ir reduzindo a inflamação pouco a pouco então fazemos isso e depois por exemplo vai ser de mais fácil digestão para a pessoa se as coisas estiverem cozinhadas então priorizar tudo o que seja quente úmido as sopas etc tudo o que é salada possivelmente a pessoa vai ter mais dificuldade em digerir tudo o que é frio também água gelada também pode se esta pessoa tem doença de crónio imagina que ela também tem algum sintoma gástrico algum refluxo alguma azia água com gás ou água gelada pode dificultar também a digestão portanto o que nós fazemos é primeiro facilitamos a digestão fazemos esta suplementação porque uma pessoa que já tem uma doença diagnosticada como eu disse há bocadinho tem carências alimentares que têm que ser repostas fazemos isso e depois vai ser uma é esta junção destas coisas todas pouco a pouco e ela vai começando a haver melhorias porque também é a conjugação dos alimentos que nós estamos a fazer e voltando à conversa de há pouco sempre que eu tenho um cliente que tem já uma doença autoimune eu falo sempre dos xenobióticos eu falo sempre da redução da exposição a toxinas não só a nível alimentar mas eu abordo sempre a nível de cosméticos a nível de protetores solares a nível de tudo aquilo que tu usas lá em casa até que ponto é que quando terminarem tu consegues ir buscar outro tipo de produtos sem parabenos sem sulfatos que felizmente hoje em dia nós já temos imensas marcas que estão a lançar estes novos produtos o que é ótimo não só a nível do meio ambiente mas para nós e também eu sei que há certos xenobióticos que a nível de legislação europeia têm vindo a ser proibidos isso é ótimo a questão é para ser aprovada uma lei só que um parênteses o xenobiótico podemos encontrar até mesmo nos produtos que pomos na pele e vão afetar o nosso sistema digestivo vão afetar a inflamação exatamente e depois quem vai ter que metabolizar isso tudo vai ser o fígado e o coitadinho se está em sobrecarga ele começa a dar sintomas e vai priorizar aquilo que é fundamental no nosso organismo e só mesmo para esclarecer este ponto tu dizes que é preferível ou que tem menos impacto por exemplo no nosso sistema digestivo um chocolate normal uma cola normal um refrigerante normal do que o gel ou os light que tem os xenobióticos a discutir é pela questão dos edulcorantes tem maior impacto esses edulcorantes depois na parte da nossa microbiota intestinal novamente e antes que me cancelem nós realmente temos que ver quem é que eu tenho à minha frente se é uma pessoa sempre saudável ela não tem por disposição genética tudo ok o equilíbrio está tudo bem agora a minha população é a população que já está numa fase tem sintomas está com um inchaço o dia todo está com azia está com tudo as fezes alteradas etc então sim é preferível ela priorizar isto porque este excesso de aditivos de toxinas que nós estamos a meter no nosso dia a dia há um conceito de carga tóxica total a carga tóxica total é a acumulação de várias toxinas que tu vais tendo ao longo de um dia ao longo de uma semana ao longo do ano tu nunca vais ser isento porque já te disse há toxinas em todo lado agora se nós conseguimos diminuir esta carga tóxica melhor por exemplo e trazendo aqui um tema que é polémico a questão dos biológicos as hortofrutículas que são biológicos etc ok eles são biológicos se tu conseguis assegurar que eles são biológicos boa não é fantástico não tem aditivos adicionados ainda assim temos que ter noção de que o solo já está contaminado a nível geral há uma poluição e o solo está contaminado portanto esses o que se tem vindo a perceber ao longo da literatura é que mesmo os alimentos biológicos há uma pequena contaminação ali ainda assim como a carga tóxica total é importante é na mesma bom que tu consigas priorizar porque se calhar estavas a fazer uns hortofrutículas que não são biológicos e tens uma carga de 90% e com este tens uma carga de 50% então eu costumo dizer que 1% já é bastante bom no final do ano já vai fazer a diferença se não tiveres essa opção de comprar estes hortofrutículas biológicos pelo menos desinfeta como deve ser usa aquelas soluções que se vendem nos supermercados que são mesmo para desinfetar e pelo menos estás ali a reduzir uma série de agrotóxicos e tudo mais que aquele alimento possa ter e entretanto com esta pergunta que quebrei da linha de raciocínio pois já não me lembro que estava a falar de olha bom pronto da redução da exposição a seróbi ah se eu tenho esta uma pessoa com doença de crónio exatamente estamos a falar de alguns exemplos de controlar e evitar portanto estava a dizer então se eu tenho uma pessoa que tem uma patologia já diagnosticada à minha frente eu vou sempre em algum momento abordar esta questão da inflamação e da exposição a toxinas e então tem a ver ah estava-te a dizer então felizmente nós vivemos na Europa e as leis vão sendo aprovadas há estudos que vão dizendo olha realmente esta toxina faz bem ou faz mal esta é a quantidade e depois a indústria tem que se limitar àquela quantidade a questão é primeiro quantidades são importantes mas se a pessoa está a fazer uma série de outras toxinas no dia-a-dia já exacerbou já há uma carga tóxica a aumentar e depois até serem aprovadas as leis vão alguns anos e esse tempo de estudo é o tempo que a pessoa já esteve ali a fazer uma carrada depois há margens de erro depois há margens de erro às vezes são de 20% e de coisas desse género temos que saber que isto acontece não é e por isso é que eu prefiro dizer logo à pessoa tudo olha vai mesmo retirando e mesmo quando eu estou não me estou a lembrar agora de nenhum exemplo mas mesmo quando eu estou indecisa olha esse produto não se sabe se este nome se vai ser bom ou se vai ser mal eu digo à pessoa olha não se sabe mas queres ser cobaia se não quiseres ser cobaia se calhar é melhor tirar vamos optar por outra por outra marca não é porque pode ser que te ajude a longo prazo e pode ser que no futuro vão ver que aquele produto afinal não era assim tão bom portanto eu ponho sempre os prós e os contras em cima da mesa e o cliente faz o que quiser no fundo muito bem isto está aqui um episódio cheio que fonte de conhecimento e a propósito de todo este conhecimento agora em livro não é agora em livro é verdade conta-nos um bocadinho dessa aventura e deste novo lançamento quando o episódio ia sair o livro já foi lançado neste momento faltou uma semana para o lançamento na verdade é amanhã que vai para a pré-venda então o livro é como ter um super intestino qualquer pessoa já pode comprar em qualquer livraria do país e ilhas isto foi há precisamente um ano que a editora a manuscrito da editora presença mandaram-me um e-mail dizendo Isabela temos um convite para te fazer e eu fiquei super entusiasmada que por acaso o ano passado eu estava a pensar mudar de deixar a nutrição e aquilo foi quase um empolgão calma aí se calhar é melhor não deixar para já a nutrição vamos continuar aqui tiveste para mudar diário tive e o ano passado estava a fazer só a mentoria a colegas e a profissionais de saúde também na área de de marketing não era marketing vai mas na área de como tu tens um negócio online porque todo o meu negócio desde que eu iniciei é todo online e houve este crescimento com cursos com infoprodutos então eu estava a ajudar alguns colegas nesse ponto e eu estava mesmo a pensar ok, vou mudar e vou-me focar só nesta área de ajudar outros colegas mas depois quando surgiu isso do livro eu pensei calma agora tenho mesmo que estudar é um sinal deixa-me ir buscar a evidência mais recente e tudo mais e ao procurar esta evidência mais recente ao estudar e tudo mais comecei a perceber ah pá, eu gosto mesmo desta área então eu ainda vou ficar aqui se calhar mais uns aninhos a falar sobre a inflamação e a sua digestiva e o que é que o pessoal pode esperar desse livro? achas que o podcast já abriu assim já abriu bastante já abriu esse livro é mesmo focado no que fazer quando tu tens sintomas digestivos estômago e intestino portanto eu dividi-o em patologias ou seja tens obstipação o que é que vais fazer? tens síndrome de intestino irritável o que é que tu vais fazer? tens subcrescimento bacteriano tens gastrite e tem lá o que é que é as causas que é importante nós agirmos na causa para a pessoa perceber qual é a causa e depois o que é que ela pode fazer para realmente melhorar tem aqueles pilares que nós falamos há pouco eu vou mais a fundo descrevo cada um dos pilares sobre a evidência que existe até agora e falo ainda um bocadinho da inflamação portanto ele não está super focado na inflamação apesar de eu ter um capítulo para isso está mais focado nesta questão de sintomas digestivos portanto é um livro muito prático que eu tenho a certeza que vai ajudar é quase uma enciclopédia que tu tens um problema e vais ali ver e vais resolver e mudar o teu estilo de vida pois tens lá alguns hábitos práticas que a pessoa pode começar logo rotinas exatamente rotinas alimentos que são podem ser melhores para ajudar no intestino alimentos que se calhar a pessoa deveria retirar durante algum tempo que é para facilitar a digestão tem lá até vou a ervas chás que apesar que a evidência não é muito grande ainda nós temos alguns chás que são bastante utilizados e estudados por exemplo a erva hortelã-pimenta tem sido muito estudada em pessoas que têm síndrome de intestino irritável portanto se tu fizeres um chá de hortelã-pimenta hoje em dia existem cápsulas de hortelã-pimenta podem-te ajudar quando tu já tens já tens sintomas de inchaço e de gases por exemplo portanto também falo dessas ervinhas que elas podem incluir no dia-a-dia e tanto dá para homem como para mulher como é óbvio e se tu pudés escolher assim um hábito ou um conjunto de hábitos que sintas com este tempo de experiência de estudo tenham sido completamente transformadores para a tua vida ou até mesmo para os teus pacientes o que é que elegias? Rotinas mas rotinas noturnas e rotinas de refeições para mim fez toda a diferença eu fiquei uma das razões de eu ter demorado tanto tempo foram várias mas tanto tempo a meter a minha doença autoimuna em remissão eu não tinha rotinas para mim almoçar é penoso no sentido em que eu gosto de fazer refeições grandes então fazia a primeira refeição e depois ficava a fazer uma refeição ao final do dia e eu escapava-me ali uma janela de oportunidade de absorção de nutrientes que para mim era importante para o meu organismo então a partir do momento que eu comecei calma vamos ter aqui pelo menos três refeições por dia nas alturas certas portanto e manter essa rotina porque era o que eu estava a dizer há pouco que eu própria fazia aquilo de um dia almoçava no outro dia não almoçava porque olhem para mim estou a seguir os meus sinais de fome e saciedade mas eu estava completamente inflamada tinha uma doença autoimune então seguir os sinais de fome e saciedade é importante mantendo rotinas então rotinas é super importante e também as rotinas noturnas priorizar o sono é que tu podes tentar ter uma alimentação saudável e tentar fazer desporto se o teu sono está mal tu vais estar ali a dar o litro e nunca vais conseguir chegar a lado nenhum portanto quando tu priorizas o sono tu sabes que vais ter uma melhor performance física tu sabes que vais ter vontade de comer melhor de ter esta variedade alimentar portanto sono e rotinas por vários motivos mas um muito simples pela otimização hormonal que nós conseguimos durante a noite com o nosso sono profundo que há toda uma regeneração do nosso organismo produção de hormônio de crescimento testosterona um conjunto de hormônios que nos ajudam na parte da energia da revitalização e da força para o nosso dia a dia e aí mesmo no treino e aqui lançava-te uma questão que é saciedade a 80% ou total nas refeições isto porque conhecerás certamente as blusões e aí vai-se identificar padrões nas zonas de maior longevidade do mundo ficarem ali nos 80% de saciedade por outro lado há quem diga que devemos comer até nos sentirmos completamente saciados como é que tu vês isto? tens-se alguma opinião sobre este assunto já formado? é, opinião tenho obviamente agora eu ia-te dizer que a nível de literatura não estou a par o que é que é recomendado mas a nível do estudo que eu fui fazendo ao longo do tempo e lidando também com os transtornos alimentares eu diria 80% não estar extremamente cheio mas depois eu começo a pensar também naqueles clientes que eu já tive que queriam aumentar de peso e realmente custava-lhes aumentar de peso e ok é uma estratégia tu ficares a fazeres várias refeições ao dia que por vezes eles não conseguem então esses aí vai ser um bocadinho difícil ficarem nos 80% eles vão mesmo chegar aos 100% às vezes 110% de saciedade agora regra geral para uma pessoa que quer manter saúde e tudo mais é diria ali nos 80% aproximadamente não ficar extremamente cheio isso é uma prática antiga não é? já reparaste que a tua vida já deu várias voltas no sentido em que ias para a medicina acabaste para a nutrição ias para a mentoria acabaste na nutrição já viste eu estou a tentar fugir já viste que assim tu vais tentando e eles vais voltando a pôr na nutrição alguma coisa algum sinal há de estar aqui mas eu aqui primeiro acho que foi uma mensagem muito interessante logo esta com a qual tu começaste o episódio que foi nós muitas vezes e falámos aqui várias vezes de assuntos relacionados com adolescentes com crianças mas aqui mais em concreto adolescentes que já não são bem adolescentes adolescentes já a gente está na vida adulta que é na faculdade às vezes vamos para um curso e depois percebemos que afinal é bem isto agora tem que mudar e acabamos por encontrar ali o nosso caminho e o nosso rumo e está tudo bem com isso até na altura às vezes parece uma grande confusão tudo aquilo mas faz parte e agora recentemente encontraste até esta parte de escalar negócios online o que é que podes deixar aqui não porque é o futuro aliás e tu mesmo como nutricionista percebes a importância que o online tem nós conhecemos-te pelo online entendes? por isso realmente o online é importantíssimo hoje em dia temos um bom posicionamento e nesse sentido eu pergunto o que é que tu podes trazer acrescentar para quem também está a fazer a sua caminhada no online a nível desta parte de negócios online crescer no online não ter medo de dar não ter medo de eu durante muito tempo eu tinha aquela escassez porque isso é muito escassa de calma eu não vou dar tudo nas recomendações que eu faço online senão as pessoas não vão querer ter consulta comigo isso é escassez máxima então a partir do momento que eu mudei esta mentalidade para acabou eu vou mesmo ajudar seja no gratuito eu vou dar vou dar vou dar bom bom como é óbvio as pessoas começaram a ver há uma autoridade tu querias ali não esta pessoa sabe do que é que está a falar vão querer mais então para os meus colegas e para qualquer pessoa que está no online é tipo realmente dar as melhores dicas os melhores conselhos uma coisa que eu faço muito na minha página na verdade a única coisa que eu faço é responder a perguntas e nessas respostas a perguntas eu faço textos e textos e textos como se fosse mesmo a pessoa à minha frente e isso eu não ontem recebi uma uma mensagem de uma de uma mulher que eu não conheço que ela assistiu algumas aulas gratuitas que eu dei no início do ano e ao assistir às aulas começou a perceber esta interação do intestino ela tinha infecções urinárias de repetição já estava num tratamento avançado com antibióticos estava a criar resistência a antibióticos ela começou a associar a intestino não sei o que e ela própria foi de vez em quando ela ia fazendo perguntas no meu instagram não a conheço nunca mais perguntou nada ontem mandou-me mensagem dizer que nunca mais teve infecções urinárias inclusive o médico que eu estava a acompanhar disse eu não sei o que está a fazer mas continua a fazer porque está a resultar e ela estava-me a agradecer que olha foi devido às tuas dicas gratuitas que isto aconteceu e isso para mim é tipo é incrível não é? é incrível quando e tu deves sentir a mesma coisa que tu estás numa área de ajudar as pessoas não é? que é quando a pessoa chega à tua beira e olha eu consegui meter uma doença em remissão eu consegui eu não tenho sintomas já há dois meses é isso que puxa então se tu consegues fazer isso com pessoas a pagar melhor ainda obviamente é a tua vida não é? te convém tu teres dinheiro a entrar mas ainda assim ajuda no gratuito ajuda no online porque tu estás-te a posicionar de alguma forma e aí o que é que pode revelar nesta situação por exemplo das infecções urinárias por exemplo uma infecção urinária o micro-organismo que geralmente está aqui é a coli eu costumo dizer que a infecção urinária e a candidíase vão de mão a mão e atenção que os homens podem também ter candidíase vão mão a mão o que é mais ou menos e infecções urinárias mas quando acontece normalmente também acho que costuma ser mais doloroso tem essa ideia dizem que sim agora não se sabe se é da sensibilidade à dor ou não se agora iam-nos entrar aqui num campo e vocês vão dizer é isso só os homens dessas coisas são mas dizem que sim de qualquer das formas pela anatomia masculina e feminina é normal as mulheres terem mais propensão e o mecanismo é muito parecido em ambos só muda o agente agressor na candidias é a candida é o fungo da candida e na infecção urinária é a coli e elas estão no teu intestino são fungos são bactérias etc estão ali naquela zona intestinal então quando a tua porque já há uma disbiose que faz com que haja uma propagação uma evolução aqui da candida ou da coli quando há essa alteração a tua imunidade baixa por alguma razão a tua imunidade decresce é a imunidade baixa que vai fazer com que elas despoletem e haja uma translocação para outros locais do corpo geralmente por vezes quando é na candida sai nas fezes não é? e também por uma higiene se calhar não tão boa a nível de quando vai a casa do bem etc há essa propagação para da candida para a zona vaginal e por isso é que ela ali começa a fazer todos os sintomas que a mulher sente e no caso da E.coli nas infecções urinárias é essa translocação que acontece do intestino para as paredes do epitélio urinário e ela fica ali presa e depois não sai então a partir de uma coisa relativamente à candida é que sendo um fungo oportunista se tu fazes um tratamento farmacológico que é tomas sei lá um antibiótico essas coisas todas como é que vai recomendar é possível que ela volte se tu não resolves a causa e a causa foi o intestino foi o teu estilo de vida então é muito importante e agora nós já começamos eu trabalho com vários médicos que fazem essa essa ponte com outros profissionais o que é excelente que o médico diga ok é preciso fazer este tratamento farmacológico temporário senão a pessoa vai estar ali a fazer o tratamento durante imenso tempo isso é grave ao mesmo tempo tu tens que resolver aqui uma área do estilo de vida vou-te recomendar a um profissional de nutrição esta ponte é essencial porque quando nós fazemos isso nós estamos a resolver a causa agora aquela pessoa aquela mulher que toma um antibiótico e depois fica ali dois meses bem e depois na altura da menstruação cai a imunidade volta a ter outra vez a candidíase e ela mas eu tomei antibiótico não sei o que é que se passou e começa a entrar em candidíases de repetição é quase a mesma coisa com a infecção urinária começa a entrar em infecções urinárias de repetição porquê? porque eles ficam ali estes fungos oportunistas eles ficam ali adormecidos eles ficam à espera quando a imunidade cai eles atacam ou seja no fundo o antibiótico pode não o matar ele vai ficar simplesmente ali agarradinho à espera que as condições estejam boas para atacar novamente então como é que nós matamos a fome? no caso dos fungos oportunistas como a candida é interessante fazer uma alimentação baixa em hidratos de carbono durante algum tempo porque de facto o fungo alimenta-se de hidratos de carbono e por isso é que as mulheres têm os fungos no geral é micoses também micoses por isso é que as mulheres que têm candidias ou mesmo os homens eles costumam ter que só querem comer açúcar tem aqui uma vontade imensa de comer hidratos de carbono simples não são eles é o fungo o fungo está a se alimentar e está a proliferar então nós tentamos fazer aqui uma alimentação mais baixa aumentamos a gordura que é para a pessoa se sentir saciada aumentamos a proteína e tudo mais mas durante ali um tempo fazemos isso e vamos mudando as estratégias consoante a evolução e é muito curioso ver como o impacto que estas dietas têm claro que tem que ser pensadas mas as dietas baixas em hidratos de carbono na solução de situações deste género mas lá está é importante depois encontrar o equilíbrio para que não se caia no excesso e não ficar sem hidratos de carbono nada eterno ou pelo menos se for para criar uma estrutura de uma dieta de hidratos de carbono baixa que vai ajudar em muitas situações destas e até mesmo é recomendado em alguns estágios de cancro sobretudo mais avançados deste tipo de dietas com baixa consumidade de carbono mas depois é importante às vezes haver um dia pelo menos mais alto para dar um tal choque no metabolismo para irmos compensar alguma carência que se vai criando não é ficar depois naquilo ongoing eu costumo dar o exemplo nós precisamos de estratégias diferentes tu disseste um dia mas eu até às vezes costumo ter um mês com uma estratégia diferente esta mudança de estratégias alimentares tal como no treino vai beneficiar o corpo não é? senão ele vai chegar ali sempre a fazer a mesma coisa e que eventualmente tudo o que é demasiado restritivo imagina que eu já estou numa low 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 carb é uma dieta muito baixa em hidratos de carbono vai afetar de alguma forma a tua microbiota intestinal portanto a ver esta alteração de estratégias é o mais benéfico que tu consegues fazer deste exemplo do treino que é exatamente a mesma coisa nós chegamos a uma altura nós temos que estimular o nosso metabolismo habitua-se muito rápido e a propósito disso vou dar aqui partilhar um bocadinho aqui também a minha experiência porque acho que é isto que às vezes acrescenta nós temos também esta à vontade eu há cerca de um a dois anos apareceu-me uma coisa que eram umas mochinhas nas costas que acontece muito no verão eu andava com aquilo não percebi que aquilo não estava depois de uns produtos e não sei o que e aquilo melhorava voltava a aparecer melhorava voltava a aparecer eu caramba fui ao médico falou assim isto acontece muito no verão deu-me na altura uns comprimidos para tomar e voltaram a pôr o produto voltou a desaparecer durante uns tempos voltou a aparecer mas eu sempre com o meu plano alimentar super limpo caramba o que é que pode estar aqui a fazer isto mas será que estou a criar a reação a algum alimento e tentar pensar será que é do stress geralmente acontecia por exemplo no verão o que é que eu experimentei durante algum tempo uma dieta praticamente zero de hidratos não é zero porque tem uma peça ou outra de fruta no dia mas são peças com um índice que se é mico muito baixo desapareceu e nunca mais apareceu criei aquela dieta e tu fizeste isso durante quanto tempo? vários meses seis meses à vontade ok mas sempre com a estratégia de tinha um dia alto ok durante a semana toda baixo tinha um dia alto de hidratos nesse dia tinha quatro refeições em que tinha uma com a aveia outra onde comia a batata outra onde comia o arroz aí sim nesse dia carregava um bocadinho os hidratos de carbono para me saciar sentia que estimulava o metabolismo ativava logo o meu apetite novamente porque ficamos muito tempo com os hidratos de carbono baixos começamos a ficar com o metabolismo mais lento também e isso foi do dia eu comecei a ver comecei a estudar isto aconteceu por exemplo muito na minha adolescência também uma altura que eu tinha muito acne bem eu não percebia eu comecei a fazer culturismo tinha desde os meus 16, 17 anos comecei a treinar eu não sei o que queria competir e estava no colégio militar e no colégio militar tinha que comer aquilo que me davam e eu olhava para as opções que tinha e onde é que eu tinha mais proteína no leite então tinha os pacotinhos de leite então nos lenhos o que é que eu fazia com os meus colegas trocava o leite imagina dava um bolo e um leite eu trocava o bolo mais um pacote de leite não beia dois pacotes de leite e às vezes e chegava a b2 e 3 e numa altura comecei a ficar com muito acne eu não associava na altura não percebia isto é da idade é do não sei o que até comecei a ler a ler a ler e um dia percebi que o leite podia criar esta inflamação experimentei lá está para mim funcionou no dia em que eu tirei o leite a minha pele começou foi do dia para a noite ele estava a ser inflamatório para ti assim como eu passei por esta experiência com o leite mais à frente na vida passei por esta experiência com essas machinhas que me apareciam nas costas e um conjunto de coisas que lá está nós pensamos que estava a ser tudo bem mas às vezes é um sinal para nós olharmos e percebermos olha o meu corpo está-me a dar alguma indicação que alguma coisa que até pode ter funcionado muito bem até aqui neste momento não está a funcionar e eu tenho que perceber o que é eu acho que é quando nós falamos destas coisas que podemos ajudar outras pessoas olha eu nunca pensei nisto já me tinha acontecido e nunca tinha pensado nisto e realmente foi isso estive ali uns 6 meses mas porque se calhar não precisava ter ficado tanto tempo aliás eu vi resultados logo ao final de 1 ou 2 meses eu fiquei mesmo porque depois também tinha outros objetivos aliás eu comecei a fazer isto porque tinha outro objetivo na altura e foi 2 dias eu comecei a ver as repercussões na minha pele comecei a ver isto desapareceu e já não estou a fazer nenhum produto e isto nunca mais apareceu lá está dieta não é zero mas caralho tinha ali 20 gramas 30 gramas de hidratos de carbono por dia e fazia um dia alto e para mim funcionou olha nesse ponto é muito importante eu sei que há colegas que têm abordagens mais radicalistas a nível de prescrições e daquilo que dizem que é o leite faz mal a toda a gente e eu gosto de trazer sempre aquela abordagem mais equilibrada que é de facto temos vindo a ver que as pessoas têm mais dificuldade em digerir ainda assim a quantidade importante então microbiota intestinal além de ser mais sobre diversidade alimentar do que monotonia também tem muito a ver com a quantidade de coisas que estás a fazer por exemplo os brócolos é um alimento difícil de digerir nestas pessoas então nós sabemos mas no entanto eles têm componentes que a nível hepático vão ser muito importantes então eles são necessários então o que é que nós fazemos? Nós podemos ficar ali um tempo sem comer mas depois introduzimos vou-te dar o meu exemplo eu sei que se eu comer quatro dias seguidos brócolos acabou acabou desbiose não dá mas se eu comer dois dias seguidos fico bem então esta noção de quantidade e do que funciona para a pessoa no momento é interessante porque depois nós também começamos a ver que tu ao mudares a tua microbiota intestinal são micro-organismos eles morrem e nascem então tu sabes que consegues alterar e tu consegues ir ganhando tolerância ou não ou vais ganhando sensibilidade a certos alimentos e por isso é que estavas a dizer que naquele tu sempre toleraste bem e naquela altura tu começaste a perceber que já não estava a tolerar porque vai haver sempre uma mudança da tua microbiota intestinal e depois outra coisa que eu queria acrescentar é quando tu sés ficaste os seis meses sem a fazer isso que é fantástico que isso demonstra uma disciplina muito grande ainda assim como eu também venho da área dos transtornos alimentares é importante e eu acho importante nós referirmos isto para quem está a ouvir imagina uma pessoa que está completamente desregulada está completamente desregulada não façam isto em casa sem um acompanhamento sem uma orientação claro que sim até podem fazer sem acompanhamento se conseguirem a questão é devagar primeiro nós fazemos uma reeducação alimentar que é para preparar o terreno e aí a pessoa já vai sentir uma melhoria grande e depois se ainda não tiver a resultar só depois de termos feito a reeducação alimentar de termos trabalhado as papilas gustativas e tudo mais aquela pessoa se cá está a comer muitos hidratos está a comer muito açúcar só aí é que passamos à estratégia de vamos fazer uma low carb portanto nós preparamos o terreno antes de fazer a 100% porque não só a pessoa pode não conseguir manter vai prejudicar a nível de stress a nível de cortisol ela vai ficar ansiosa e tudo mais e isso é um pilar que fica afetado então ela nem vai ver resultados porque ali a parte do stress ansiedade nervosismo já está a tapar todos os resultados que ela poderia ter porque vamos um passo de cada vez e há aqui de facto regras importantes quando queremos fazer uma dieta low carb olhar para a quantidade de verduras e legumes porque vão ser aqui um bocadinho a nossa base e eu lá está as minhas eu brinco que é a minha salada de fruta porque aquilo se sabe uma salada de fruta porque eu gosto muito de pôr muita cor nas saladas olhar para as gorduras saudáveis e há quem ah vou fazer low carb mas vou comer agora o presunto ou pequeno almoço encontrar aquilo que é o equilíbrio e às vezes estamos a fazer bem umas coisas e estamos a prejudicar outras começamos a entrar nestes excessos ou a desregular as coisas ou seja acho que sem dúvida que há passos que tem que se dar quando nós temos conhecimento para isso e estamos a ser acompanhados para isso por isso funcionou comigo se alguém realmente tiver a passar por isto na alguma situação da sua vida nada como falar com a Isabel que ela fará a melhor orientação possível Isabel bem foi uma conversa daquelas temos um presente para ti vieste de onde? de Lisboa ah não vieste muito longe mas pronto não vieste muito longe eu sou de Braga nota-se que tens aí num toquezinho de vez em quando qualquer coisinho qualquer coisinha não é normal é normal e gosto de o preservar posso estar é imagem de marca é imagem de marca muito bem olha aí que agora este lançamento do livro seja um sucesso espero bem que sim nesta altura quando o episódio isso aí já me vais poder dizer olha Davi isto está a correr muito também pronto e da próxima vez que eu cá vier eu trago o livro trazes o livro assinado assinado combinadíssimo então aqui o nosso presente para a convidada muito obrigada aqui a nossa a nossa florista Flores no Cais gosta sempre de trazer os melhores sorrisos ao podcast adorei sério muito obrigada Isabel há alguma pergunta que tenha ficado por responder que sintas que é daquelas mais frequentes que as pessoas gostam de saber nas redes sociais a mais frequente é como é que eu resolvo o inchaço mas pronto é uma coisa que se vai trabalhando o que eu queria e falámos aqui já falando de muita coisa mas o que eu queria mesmo bater o pé digamos assim é se começarem a aparecer esses primeiros sintomas como tu próprio deste agora o teu exemplo fazer exatamente o que tu fizeste que é o que é que eu não estou a fazer o que é que está a falhar porque às vezes na correria do dia a dia eu própria também me esqueço às vezes que se calhar estou a dormir menos do que dormi há um mês atrás ou algo do género porque estão coisas a acontecer então o corpo envia sinais e quanto mais tempo nós ignorarmos esses sinais mais a nossa inflamação crónica de baixo grau está a aumentar e poderá chegar a um ponto que é muito mais difícil de tratar do que quando aparecem os primeiros sinais por isso é não ignorem os primeiros sinais e vão estando atentos porque realmente ele comunica e não é para ficar o que é que ele me está a tentar dizer é é uma dança que tu vais fazendo para a vida toda que ele vai-te avisando olha a coisa não está muito bem resolve aí qualquer coisa que esteja a acontecer e tu resolves e vais estar em melhoria contínua e isso acho que era a única chave que eu queria terminar aqui o podcast como é que te podem acompanhar? pronto todas as minhas redes sociais é isabelpedroso silva o website também é isabelpedroso silva.pt pelo livro que também vão ter ali muito da forma como eu trabalho e é isso eu estou disponível tanto no Instagram como no Facebook como no LinkedIn também é super necessário é uma boa por acaso eu também estou no LinkedIn mas há muita gente que não aproveita o potencial dessa rede social eu não publico nada mas vou lá inclusive muitos dos estudos que eu vou tendo por exemplo aquele que eu falei do Parkinson e tudo mais foi no LinkedIn que eu vi lá um colega a partilhar e eu disse deixa lá ver isto portanto para profissionais que estão a ver isso o LinkedIn é fantástico porque nós vamos ficamos a par da evidência que está realmente a sair muito bem atenção deixa-me só fazer uma atenção que os estudos depois vão dar plataformas como o PubMed e plataformas científicas etc são só profissionais que estão ali a partilhar links só para deixar aqui é bom é bom é bom por acaso não trouxeste aqui nenhuma opinião muito controversa mas quando alguém traz uma opinião muito controversa o que eu mais vejo nos comentários é então e os estudos estão e os estudos e depois a pessoa tem que ir por os estudos não olha isso é um ponto bom porque toda a gente merece ter a opinião que tem e eu tenho muitas opiniões que eu não disse de facto aqui no podcast se me perguntasses eu diria a questão é quando nós trabalhamos na área da saúde como os corpos são tão diferentes tu tens mesmo que trazer a evidência que há tu podes dizer assim olha esta é a evidência mas se quiseres saber a minha opinião tal 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 e depois a pessoa cabe-lhe a ela ir a outros profissionais a saber opiniões de outros profissionais mas eu acho muito mais importante dizer assim olha da população toda que foi estudada isto é o que está a acontecer no momento queres saber a minha opinião ou não agora quando nós começamos a confundir muito sobre fundamentalismos e só dar opiniões aqui realmente é um problema porque os corpos são diferentes e vão funcionar de formas diferentes não é? por exemplo durante todo o episódio que tu baseaste na evidência científica se houver alguma coisa em concreto que tu dizes olha esta é a evidência mas eu tenho uma opinião diferente é a tua opinião que tenha ficado por partilhar estamos aqui a ressalvar que é a tua opinião não estamos a dizer que estás a basear num estudo também por exemplo quando nós falamos naquela questão das plantinhas que nem sequer fomos a fundo e eu disse de facto que não há ainda muitos já começo a ver não há assim muitos a falar todas as plantas ainda assim eu sou muito fã de plantinhas então tudo o que seja chás infusões tudo o que nós conseguirmos incluir de plantas adaptogénicas no nosso dia a dia eu tenho uma opinião fincada de que vai ajudar e que são tratamentos mais naturais que nós podemos complementar portanto apesar da evidência ser pouca eu digo vai faz se quiseres fazer faz ingere chás põe três chaves por dia erva doce alecrim etc e eu acredito mesmo que possas estar a fazer uma boa influência no corpo da pessoa que também é ancestral e por norma o pessoal sente-se melhor num inchaço com esses chazinhos é sempre ajudar a aliviar ajuda a aliviar mas isso também muitas vezes tem a ver com a própria ingestão de água completamente a hidratação a hidratação e lá está nós agora também começamos a perceber que de facto há certas componentes que estão nestas plantas que podem auxiliar claro que são em quantidades muito pequeninas portanto não é o chá que vai curar nada mas vai ajudar a aliviar e com a acumulação de coisas que tu estás a fazer no teu dia a dia por exemplo outra opinião aquela questão do ômega 3 do bislicinato de magnésio etc eu sou eu bato mesmo firme até ver prova em contrário que toda a gente dê suplementar pelo menos uma vez por ano mas há evidencia a justificar isto não há ainda não mas isso são coisas que de um dia para o outro mudam por exemplo a creatina de um dia para o outro passou a ser o suplemento já havia estudos como é lógico mas começou a haver muitos estudos sobre a creatina e já mudou tanto aquilo que se dizia há 5 anos atrás 10 5 anos atrás é completamente diferente agora que tinhas que fazer a carga começar com 30 gramas depois 20 depois 10 depois 5 depois manutenção de 3 ou 5 agora já não se diz nada disso e os estudos também vêm por teorias é um louco que tem uma teoria olha vamos lá estudar isto foi em prática para ver se resulta e eu sou muito com os suplementos ômega 3 e magnésio é uma coisa quanto mais eu estudo mais eu me apercebo de que toda a gente deveria suplementar isto aqui já que falámos nisto nas ervas agora lembro-me de uma coisa o café vês benefícios nisso? depende da pessoa ele tem os seus benefícios que já foi até comprovado a nível de uma dosagem que eu não sei qual é a gramagem porque eu também não bebo café mas que uma dosagem até ajuda a nível de prevenção de patologias neurodegenerativas ainda assim uma pessoa que tem disbiose intestinal com uma tendência por exemplo uma diarreia eu aconselho a não fazer café e também é mais sobre quando é que tu vais fazer o café pensa numa pessoa que acorda ela ainda nem acordou saiu da cama e vai logo beber uma sábana de café há ali uma era preferível tu esperares mais um bocadinho acordares como deve ser não é? vais levar os dentes vais fazer o que tu fazes e depois sim até vais beber o café ou se estiveres a fazer uma primeira refeição do dia tomas o café com aquela refeição para ser melhor metabolizado agora quando tu acordas há alguma literatura a sugerir que por causa do ritmo circadiano como há um pico de cortisol pela manhã se tu bebes primeiro o café ainda nem deu tempo de haver esse pico de cortisol porque tu ainda nem acordaste quase tu estás a inibir o pico que deveria haver ou seja tu vais ser uma pessoa como não houve esse pico de cortisol porque houve o café que te estimulou e que inibiu o cortisol tu vais ter mais tendência a dormir pior e a desregular todo o teu ciclo de cortisol ao longo do dia então possivelmente são pessoas que ao final do dia barra noite vão ter muito apetite porque também têm ali o cortisol ativo e não conseguem dormir nem por nada e está explicado porque estão a beber café na altura que se cá não deviam estar a beber café portanto é sobre onde é que tu estás a beber aliás acho que já há algumas evidências nesse sentido do café não ser tomado logo a primeira coisa quando se acorda deixar cerca de uma hora no outro dia vi um podcast do Andrew Uberman não sei se conheces conheço ele é neurocientista e ele debruça-se muito neste assunto e ele fala disso ele recomenda um café um café por dia geralmente antes do treino e que seja pelo menos após a primeira hora deixar-se pelo menos uma hora após acordar para se tomar esse café exatamente precisamente por essa explicação estamos alinhados por isso estás alinhada com o neurocientista americano por isso ele também ele baseia tudo o que ele diz é muito baseado em factos científicos ele depois traz aqueles factos pedirem o estudo vão procurar pelo Andrew Uberman não venham aqui agora pedir o estudo que eu não tenho mas foi o Andrew Uberman que falou disso no podcast dele e eu achei muito curioso sim eu acho que ainda tenho o estudo podem perguntar podem perguntar perguntem pelo estudo que a Isabel eu acho que tenho lá guardado sim muito bem que excelente episódio e tínhamos aqui conversa para mais que isto está sempre a surgir coisas e coisas e coisas mas já sabem onde podem acompanhar a Isabel Pedroso Silva e eu disse-vos isto não é como começa é como acaba que episódio pegar naquele link e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem meus caros é mesmo só se não quiserem porque toda a gente vai tirar alguma coisa deste episódio está aqui muita informação contam connosco contamos convosco e aí